Obrigado. 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 E aí, meus amigos, tudo jóia com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma live. A gente vai fazer aqui hoje os testes, tá bom? Testes aí das caçadas gamers. Beleza? Então, tá hoje aqui fazendo essa live comigo o Alex, tá? Ele já vai chegar aí. Tem itens das minhas caçadas e tem itens da caçada dele. Só que da caçada dele é bem maior. Nós vamos fazer aqui a apresentação dos itens e tal. É mais a apresentação e os testes, tá bom? Hoje. Então, eu só tô terminando aqui de finalizar aqui o vídeo dele aqui, tá? Porque a live vai ser transmitida nos dois canais, gente. Vai ser nos dois canais. Então, vou pedir pra vocês dar uma ênfase maior em acessar o canal do Alex, tá bom? Pronto, deixa eu só terminar aqui de fazer as coisas certinho, gente. Aí eu já dou um salve aí pra galera que chegou, tá bom? Já de antemão, já vem agradecer aí. Sejam todos bem-vindos. E é isso aí, peraí, peraí que já, já, a gente já... Rapaz, eu tô mais perdido que... Azeitona e boca de banguelo, hein? Eu vou pegar o link aqui da live do Alex, vou deixar na descrição aí, gente, pra vocês poderem acessar, tá? Pelo link da descrição. Tá sem áudio? Beleza? Aí vocês acessam aí pelo link da descrição, beleza, gente? Deixa eu ver aqui onde é que tá. Só ver aqui, gente. Demorar um pouquinho, normal, né? Obrigados. Então, galera, ó, boa noite aí pro Miguel Gamers, MrLGK, Pedro Henrique, André26, EnzoAnimes, Anonymous, Gamerboy, Pokémon Gamer, Miguel Gamer, JCCL Gamer, Cidente Filho, Dexango Gamer, Miguel, Canal do VG Play, Leandro Xavier, Gabriel Silva, Flávio Costa, João, Marcondes, Tartaruga Cachaceira, Tartaruga Ninja? Não, essa é Cachaceira. Alex, Zacarias, Flávio Costa, Miguel Gamer, Augusto Gamer, MrLGK Gamer, Flávio Costa, Leóquis Gamer, Rogério Yoshida Gamer, Caroline Artes Gamer, Gangstar Gamer, Flávio Costa, Guilherme Brustelho, Bruno Moraes, Diogo, Diego, Daniel, Guilherme, Guilherme, Tiago Raway, Ocean Boy, Flávio Aparecido, Renato Raimundo, Magrelo da Leste, Gamer, enfim, gente, boa noite a todo mundo aí, a galera que tá chegando também no canal do Alex, tá, sejam todos bem-vindos, aí Alex, cadê tu? Aparece aí, pô, aqui ó, vem aqui ó, galera, e aí galera, tudo bem? Eu quero café, quero café, fala pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos, bora que hoje o negócio tem coisa pra caramba pra testar, hein? E deixem aí nos comentários o que vocês querem que teste primeiro, assim que a gente mostrar os itens, beleza? Negócio incomoda, mano, sai fora, dos meus alargadores, esse negócio incomoda, galera, meus alargadores, machucam tudo na minha orelha, isso aqui é pra orelha de, de Paraíba, que nem o Carlos, deixa eu ver quem tá aqui na parada, de sucesso, ah, eu tenho que deixar aí também no esquema pra você ver o, o chat, fala Fábio Aparecido, beleza, mano? Miguel Gamers, San0079, também quer café, San? Bora! Quem quer? Quem quer? José Bento, André Moreira, não, é aqui, olha aí, tá ali não? Não. Calma aí, você tem que falar, e aí Silas, beleza? Pessoal, sejam todos bem-vindos, gente, desculpa aí, não dá pra me ver certinho aqui, que a gente ainda tá na parada aqui, pera aí, aqui, deixa eu ver, e a cadeira gay aqui tá comendo sopa, cadeira gamer, pera aí, aqui, fala André Moreira, quem quer mais ali? Ó, aqui é o seu, Pedro Henrique, André Moreira, boa noite, Pedro Henrique, Cadê o José? Cadê o Alexandre? Cadê o Liro? É Lira? Cadê o Liro? Cadê o Robert Garcia, meu? Liro Coffee? Salve aí, galera, sejam todos bem-vindos. Ô, Pedro, vai ser testado todos os consoles da, é que eu fiz umas caçadas fora da, aquele vídeo, cara, ele vai estar junto, acho que tem quatro caçadas, ela foi dissipada porque eu vendei algumas coisas, a necessidade fala mais alto. É, às vezes é assim mesmo, a gente pega uns itens aí e tal, aí, aí a galera pensa que a gente já, assim que pega eu faço a caçada, não, ainda fica um tempo ainda, e depois que a gente faz, né, aí até lá, às vezes a gente já vendeu já, bastante coisa, eu mesmo faço isso às vezes. Faço aqui as caçadas, aí daqui a pouco, quando vai ver, quando eu vou fazer o vídeo, aí o vídeo ele, ele tá com pouca coisa que eu já vendi já, aí mais ou menos, uma parte da caçada, né. Então gente, eu tô colocando aqui agora, na live, tá, na descrição, o link do, do YouTube do Alex, tá, a live ela tá sendo espelhada, beleza, e, e deem preferência de assistir lá no canal do Alex, beleza, que dá uma força lá pro canal dele atingir, as horas que tem que atingir, tá, tá bom, vai ter a jogatina também aqui de alguns itens, beleza, vai ter a jogatina aqui, que a gente vai fazer, vai mostrar, né, os itens que a gente pegou, que vai ser os videogames, os jogos, aí a gente vai fazer uma jogatina breve, né, dos jogos funcionando e tudo mais, e uma prévia, né, é, uma préviazinha, tá bom? Beleza, então vamos começar, Alex. Ixi, café, hoje acabou. Peraí, ó, vamos fazer o seguinte, galera, ao vivo, vocês sabem, né, ao vivo que é, vocês sabem que é tudo mais difícil. Então, sejam todos bem-vindos aí, gente, o pessoal que chegou aí, chegou aí agora, aí atrasado, tá, sejam todos bem-vindos, o Alex, ele tá aqui, ele faz manutenção também, então, ele vai fazer uma, ele vai tirar dúvida da galera aí, que tem, tem dúvida de, dos videogames e tudo mais, tá bom? É, alguns possíveis defeitos dos consoles, dos acessórios que a gente for mostrar aqui, então, ele vai tá dando um auxílio aí, um help nessa parte, também, tá bom? Além de tá, claro, apresentando aí, os itens que ele pegou, e eu também vou pegar os itens meus aí depois, né, e mostrar pra vocês, tá bom? Salve aí, gente, salve aí pra todo mundo, Que comunista, tá doido, é, mano? Você que é fã do Che Guevara, meu? Então, ó, esse aqui é o primeiro console da Caçado, o 64. Peraí, peraí, peraí. O que é essa cadeirinha da gente? Peraí, vai. As cadeirinhas gamer, como estava na última, na última live. A gente que é preto, galera, olha aí, cadeira de proletário, pra você ver. De proletário. É foda, né? Pra você ver. A cadeira de proletário é fogo, hein? Então, primeiro item. Essa aqui é da minha caçada, né? Tem um 64 que vem só o console. Outro 64 só o console. Foi. Feio. Consegue a Saturno, botão oval, americano. Peraí, Alex, tem que mostrar ali, ó. Não, mas mostrou, pô, tá dando um delay. Ah, é, né? Calma aí. Tá dando um delay. Calma aí, deixa eu acender essa luz aqui, que eu acho que deve melhorar. Aí. É, tá igual o delay lá ainda. É. Feiozinho. Tão conseguindo ver aí, galera? Onde é aí? Pessoal, e eu queria ver com vocês também, se o áudio tá legal aí, entendeu? Se você puder também dar um like aí, tá bom? Na live, pra ajudar a gente aqui, beleza? É, ó, peraí, tem uma dúvida aqui, quer ver, ó. Tá. Cadê a dúvida aqui? Ah, se é possível, era alguma coisa, se é possível trocar o leitor do Dreamcast, alguma coisa assim. Então, existe vários tipos de drive, drive de CD da época, que são compatíveis, né, meu? E essas unidades de minha boca, do AliExpress, aí que não presta, não comprem não, que não presta mesmo. E a outra opção é um GDEMU. Você elimina totalmente o leitor, e usa por SD, sem rodbio, sem nada. Ô, KK Over, beleza? Valeu, mano, obrigado aí pela compra lá do Super Nintendo, eu enviei pra você, tá? Eu acho que eu não mandei o código de rastreio, mas o Mercado do Livre já tá mostrando lá, qualquer coisa. Tá zoado porque a gente é feio, né, ô Pedro? A imagem tá zoada? Não, mas é da webcam mesmo, é normal, normal. É assim, quase é o melhor, peraí, ó. Foda, mano, eu tô na cadeira de pintura, aqui, meu. Ó, cadeira de pintura, cara. Os caras já associam neguinho, tatuado, é o quê? Não, lógico que não. Aí, ó, agora ficou melhor, né? Melhor. Ó, o Diego falou aqui, tô com o Dreamcast, estava pegando, agora só está piscando a luz. Pode ser isso aí, ô... Tá dando imagem? É, acho que... E aí, Diego, tá dando imagem ou não? Mas e se tivesse dando imagem? Tá dando imagem? Lá no conector de ponte, tem cinco pininhos assim, você lixa ele bem, limpa bem, tanto da ponte, quanto os pinos de caixa da ponte, cara, volta ao normal. Aí, ó. E aí, Cássio e Leandro, mandam uma boa noite aí pros Cadeirinha Gamer. Ô, mano, hoje eu tô de pintor de rodapé, né, pô? Então, o Alex, ele tá com... Outro Cega Saturno, né? Esse aqui é o primeiro ainda. É o que eu tô mostrando. Cega Saturno americano, botão oval, tá? Na verdade, na caçada, viu quatro Saturnos. No instante, já foi. E o botão oval, ele quer dizer o quê? Nada. É um modelo anterior, uma versão anterior do Redondo. Com uma das edições. Bonito! Tem a galera que fala que um é mais raro que o outro, né? Cara, acho que por beleza, né? Não tem nada de mais raro, não, cara. Tem o Vensaturno, que foi da Victor, né? Esse daí era de que cor? Ah, é aquele cinza lá, né? Ah, não, aí eu nunca vi, não. Vensaturno, top. Eu vi aquele cinza que tava na sua casa lá. Mas é de cliente. Com japa. Porque lá é da hora, hein? Salve, truifusão, o pessoal que tá chegando. É drufa ali, como é que é? E aí, Cidney e Kleber's Neves, beleza? Galera aí, sejam todos bem-vindos, tá? Se tiver dúvida sobre console, mano, tá um técnico aqui, ó. Então, Kleber, esse controle de cegar Saturno é top, mano. Tá bom, eu acho que é o melhor controle pra jogar de jogo de luta. Acho que qualquer jogo, velho. O Bruno, ele fez uma pergunta... Uma pergunta pra você ali, aqui, Alex. Quantas tatuagens tu tem? Eu acho que eu tenho umas 110 tatuagens. Ah, é porque quem não sabe, o Alex, ele trabalha com tatuagem também, ele é tatuador, tá? Beleza? Ele tem um estúdio de tatuagem, galera. É, ele tem um estúdio de tatuagem também. É gamer, é técnico, é tatuador, é tudo. Cafetão. Ah, sim, o Alex tem canal, o canal PVC, THC, quer dizer, o canal do Alex tá aqui na descrição, tá, gente? Se puder acessar a live por lá, tá sendo a mesma live, tá lá no canal dele, tá bom? O link tá na descrição. Gente, usão! Beleza? Então, se vocês puderem dar uma força aí, se inscrever lá no canal dele e assistir por lá, tá bom? Beleza, mano? Salve, salve, salve! E esse coraçãozinho gostei, meu! Então, vamos lá, o... Então, pra quem não viu, eu mostrei os 2,64. Osbo, quer esperar o pessoal aqui lá? Não, aqui, ó. Os 64, ó. Os 2, né? 2,64. Ah, tem uma pergunta ali do cara, quanto eu gastei no investimento nas caçadas, né? Então, um lote, cara, eu paguei 1.165, né? Aí, com... No outro lote, eu paguei... Cara, não adianta falar, porque é foda. A galera não acredita, mano. É, não adianta falar. O pessoal não acredita. Não adianta falar. Muita gente pensa assim, ah, você pagou 10 contos, você pagou 20 contos num negócio. Mas, cara, não é assim, mano. Não é. As coisas estão muito difíceis, ultimamente, e tão caras. A galera que vende isso daqui, ó. Pessoal, por exemplo, tem um leigo lá que... E aí, Thiago? Beleza, Thiago? Caramba, mano. Pode crer o Thiago do PS1, pô. E aí, Cátio? Beleza, pessoal? Aí, sejam todos bem-vindos. Aí, galera... Por exemplo, tem um cara que é leigo no assunto e encontra um bicho desse daqui na casa dele. Vai vender. Aí, ele vai lá no Mercado Livre. Ele vê o preço de um console desse daqui R$ 500, por exemplo. Mas, ele não viu que o negócio está com caixa, está com uma fita rara e tudo mais, né? Aí, ele pensa, caramba, meu. O meu vale R$ 500,00 também. Aí, vai querer... Né? O preço elevado. Então, é muito difícil a gente, hoje em dia, encontrar... A galera sabe aí, né? Quem acompanha o canal aí, geralmente, faz caçada de gamer também e sabe como é difícil encontrar essas coisas baratas. Então, a saída que a gente tem é o quê? É comprar em lote. Comprar em lote com pessoas que... que sabem o valor das coisas aqui. Então, ele vai passar... Fala, Landinho. Beleza, Landinho? Boa noite. Então, eles vão passar por um preço mais justo possível, né? Para ambas as partes. E é assim que a gente faz, entendeu? Para pegar os lotes. Então, as coisas não saem barato, mano. Não saem. E pior ainda, quando chega com defeito, né, Alex? É. Só que existe também, cara, muitas pessoas, igual eu no meu caso, né? Fala um pouquinho mais. Eu não trabalho... Eu não trabalho fixamente vendendo isso aqui, né? Mas é uma das minhas rendas extras. É. Então, a minha forma de trabalhar com o game é o seguinte. Eu não... Se eu pego num preço acessível, ele vai sair num preço acessível do cliente, né? Agora, se eu pego caro, cara, é difícil lucrar. É. Realmente, eu não pego. Aí não tem como. Realmente, é difícil pegar uma coisa cara. Tem muita gente que pega um console desse aqui a 10 reais funcionando, vende a preço de mercado livre. Isso é um absurdo. Eu acho que isso é um absurdo. Não sei se vocês concordam, ou isso é um absurdo. E aí, José? Beleza? E aí, Metallica Vagabundo? Cola aí, Metallica. Salve aí, Nandinho. O pessoal fica chegando. Sejam todos bem-vindos, tá? Isso. Então, bora. Mostramos um Saturno, tá? Vou mostrar o outro. Dois botões no vai. Vamos memorizando aí, tá? Outro Saturno. Esse aqui é nacional. Nationation. As versões do Saturno eram a americana, japonesa e a nacional? É, tem uma coreana e europeia também. Caramba. Ah, a versão nacional era da Tectoy, né? Ai, ó. Que legal. Ó, médico dos brinquedos. Você já ouviu falar já disso aqui? Não. Deve ser antigo. Essa... Olha só essa daqui. Deixa eu só mostrar pra galera aqui, ó. Peraí. Olha essa etiqueta aí, ó. Messi dos... Como? Messi não. E aí, Robert? É médico dos brinquedos. Não dá nem pra ver, meu. A Ibican tá meio voada. Retro Magno. Boa noite, Retro... Quem mais tá ali? Quem é? Jobson. Fala, Jobson. Jobson. Fala, galera. O próximo item. Cadê o Jobson? Aqui, ó. Cadê ele? Ali, ó. Aqui. Aí, o aí. Sobe um. Aí. Ah, boa noite. Ah, eu pensava que era o Jobson que tinha comprado um 64 comigo. Boa noite aí, Cleiton, Felipe. Pessoal aí, que sejam todos bem-vindos. Ô, Tiago, não tem ainda na Visão 3, Tiago. Infelizmente. É incrível, né? Ontem a gente tava numa jogatina que mal da hora, cara. Aí tinha 20, 10 pessoas assistindo. Aí, quando é game, mano. Caçada de game, ó. Tava em 101 pessoas. Agora deu uma abaixadinha ali. Galera curte pra caramba, né? Então, vamos lá. Sim, o Alex tem uma banda. É banda de metal ou é o que, Alex? Metal. Metalzão. Metalzão. Quilo Sepultura. A banda boa, cara. Eu sempre vou lá no... Quando posso, né? No show. Mas é isso aí, ó. O Saturnão. E esse daí, Alex? Um Atari 2600R. Cara, esse aqui tá com o Lack da Polivox ainda, ó. Tá com o Lack da Polivox. Esse aqui nunca foi afanado. Ó. Controle embutido. Vamos testar também, tá? Controle embutido. Muito bonito o Atari. Vou fazer mod AV. Ah, é. O Alex, ele também faz esses trabalhos, tá? De modificação, né? Mod AV. Nos consoles. É da hora pra caramba. Vamos pro próximo. PH3 Americano. Gente, esse aqui é bonito, mano. Muito lindo. Esse aqui. Tô de bola, ó. PH3 Americano. Ponte externa. Entrada pra SEGA CD. Dá pra ver? Cadê? Aqui. Aqui mostra ao vivo. Tá. E essa é uma versão diferente, porque... Eu não manjo, né? Mas... Ah, é Gênesis. É, só muda a carcaça. Ó, pá. Todos os Gênesis, ele vinha assim, com a fonte... Com a fonte... São só as primeiras de mim. Os macacos também. É que esse daí tem... É com a fonte externa, gente. Esse daí, ele não é com a fonte... É com o cabo, assim, saindo, né? Isso aqui é o meu favorito. Mega doido. Esse é meu favorito. GAPA. É o japonês, isso. Mas esse daí saiu na época, porque eu vi ele no ali, assim, parecido, cara. Saiu sim, esse aqui é oficial, cara. Tá, dá pra seguir. Tem muito bons consuntos. Conhece também. Vão decorando aí pra gente... Ó, SEGA CD. Aproveitar que a gente tá falando de SEGA CD. Pega o seu SEGA CD que você pegou aí também, ó. Aí a gente já mostra pro pessoal... Mais um Mega Drive 3. Já mostra. Caixa, né? Aí, ó. Ele pegou esse SEGA CD também, ó. Olha que bacana. Isso aqui é um item bem difícil de conseguir, hein, gente. Muito difícil. É um acessório aí, né, pro Mega Drive, pra você poder rodar os jogos de CD que saiu nele aqui, né? Aí você aperta aqui do lado, ó. Fala, Daniel. Beleza, mano? Boa noite. Aí abre aqui. Robert. E o Mega Drive, ele era encaixado aqui, ó. Tá, mas tá dando alguma coisa ali. A gente vai e volta. Ok. Ah, então, gente. Lembrando, ó, que daqui a pouco vocês deixem as suas dúvidas aí, tá? De manutenção de videogame. Aproveitar que o Alex tá aí. A gente pode sanar as dúvidas com ele aqui, beleza? Ô, Pedro. Depois eu passo os valores, tá, cara? De cada item aí. Vamos primeiro testar pra ver se funciona. Então, ó. Como é que era aqui, ó. Fala, Valdiano. Beleza? Boa noite, meu truta. Então, pra você encaixar o Mega Drive no Sega CD, ele vinha uma chapa que você colocava aqui, né? Essa chapa eu não tenho aqui pra mostrar, mas... Aí você colocava essa chapa aqui, ó, e encaixava. Aí tem essa parte aqui que encaixa no encaixe que tem aqui no Sega CD, ó. Aí já era. Todo morreu. Tá, porra. Pode deixar o tempo, né? Pode, pode deixar. Ó, sem a chapa também dá, né? Mas... É porque, assim, a... A base de metal serve pra não acontecer isso, ó. Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Ah, é pra fixar, né? Ela é parafusada aqui, ó. A chapa de metal, né? Encaixada nesses quatro pontos. Aí vem aqui. Faz a união aqui, né, mano? A penetração. Faz a penetração. E pra quem pensa que acabou, tem mais... Tem mais acessórios ainda, né? Tem acessório em cima, tem acessório... 32x. É, tem um monte de coisa ainda, cara. Tem controle de formato piroca. É, tem um monte de coisa que eu vou ver, né? Ah, por favor. Estou cagando. Ah, isso daí a galera já sabe. Está caçada de ouro. Esse daqui foi o Alex que pegou ontem. Eu fui até com ele nessa caçada aí. Esse aqui já está testado, já, né? Ah, está testado. Esse aqui está testado e... Não, mas a gente testa de novo. Mas a gente vai testar de novo, né? Vai testar, mostrando aqui. E aí, Alexandre, beleza? Obrigado, hein, cara, pela presença aí. Alex Smith é foda, hein, meu? Ô, Valdir, não tem um cube. Tem logo dois. Dá outra aqui, ó. Esse aqui é um índigo, cara. Pena que está feio pra porra. Esse aqui está parecendo que foi... Ficou na cor de lodo. Ah, é? Mais um. Mais um GameCube. Caramba, que pena, hein, mano? Até a parte azul dele está ficando amarelada. O negócio está feio. Esse aqui está feio, com certeza. Aí, Pedro, é um dos meus favoritos, Pedro. Turbo Game. Esse veio na caixa, mas eu já vendi a caixa. Turbo Game aí era o quê? Era o... O clone do Nintendinho, né? É bom que ele tem as duas... As duas entradas aqui, né? Para aqueles dois tipos de cartucho. De 72 pinos e de 60 e quanto? 60 pinos e 72 pinos. Versão japonesa e a versão americana. O mapa que pegou no passado, hein, mano? Então está aí, ó. A gente vai testar também o Turbo Game. Está da hora aí. Já está até com um selinho aqui no canal, né? Olha aí. Aqui, ó. Você colocou? Já está etiquetado. Não sei como. Pessoal que está chegando aí, sejam todos bem-vindos. Se vocês puderem estar deixando um like, tá, gente? E daqui a pouco vocês deixam as dúvidas. Enquanto a gente... Quando a gente for testar, tá bom? Só vai empilhando aí, ó. Quando a gente for testar, você deixa as dúvidas e tal. Que aí o Alex, ele... Ele dá uma força aí para responder a dúvida da galera. Então aí, ó. Super Nintendo. Me pegou também. Me pegou para ele se vale a pena comprar o fome dele. Vale a pena comprar o quê? Robson. R. Robson Pierre. Ô, então, mano. Compensa sem pegar o Mega, hein, mano? Mega é... Você é louco, cara. Faz a diferença, hein, Megão? Só jogo top. Esse aqui é um Super Nintendo da Playtronic. Então ele é nacional. Brancinho, tá bonito esse aí. Tá, tá bonito. Esse aqui só tá com uns beicinho... É, tá com batom no beicinho dele, ó. Nossa, esse daqui tá invejável, hein? Bacana, cara. Tá aí. Te manda um outro aí que tá sem pino. Lógico que tem suruba. Sempre tem que ter suruba, mano. Sem pino, sem pino. Deixa eu ver. Fala aí, o Valdiano. Mega Drive é fodão. Fala a verdade, mano. Ah, deixa eu tirar uma outra dúvida aqui para a galera, né? O Super Nintendo tem aquele que é a versão do Super Nintendo 001. Que é a primeira versão, né? E ele vinha com... É, a placa de som off-board e tal. Que todo mundo considera que é o melhor, né? Vamos deixar assim. Deixa que a galera considere. Tira as coisas, né? Não, é. A galera considera que é melhor aqui. Então, na verdade, é o 2001, tá? Aparece aqui, né? Então, galera, na verdade, é o 2001. O 001 Revisão 1 mesmo, que é o primeiro modelo. E o 001 Revisão 2. A Revisão 2, a única coisa que ela muda é que não tem a placa off-board, mas o slot também solta, né? O 001 Primeirão, ele solta o slot e sai a placa off-board. O 001 Revisão 2 só sai o slot. Então, geralmente mostra aqui. Esse aqui mesmo é o 001 Revisão 2. Olha, esse aqui o slot se desloca. Mas esse, é... Era isso que eu ia falar também, porque muita gente, às vezes, se engana, né? Falando que... E é fácil de identificar. Tem os quatro pés de borracha o primeiro 001. O 001 Revisão 2 não tem. Tem dessas de jeito mesmo. Então, mas a galera vê aqui, ó, 001, que tem aqui embaixo, aqui na etiqueta, né? Aí o pessoal pensa, já que é aquele 001 com... Ah, deixa eu mostrar. Eu tenho aqui uma placa dele pra mostrar. É. Ó, tem os NES dourados, ó. Muito foda isso aqui, ó. NES dourado. Esse aqui. Deixa eu como usar um mesmo. Aí, ó. PM, esse aqui, ó. PM 02. Aí, galera. Ó, essa daqui é a placa-mãe do Super Nintendo 001, tá bom? Placa de som off-board. Isso aqui tudo eu aprendi com o Alex, cara. Isso aqui, ó. Aprendi tudo com o Alex. Então, o que é? Não. Cássio, eu tô do seu lado. Eu também não curto 001, Cássio. É nóis. Já sabe a minha opinião, né? Não, agora tem que explicar pra galera. Não, não vou explicar nada. Cada um tem os seus contribuições. Olha esse aqui, ó. Revisão 2 também, ó. 001, revisão 2. Dourado, tá? Edição dourado da Copa. Tá feio na foto. Cara, e a gafe que eu passei esses dias aí, que eu não sabe. Tipo assim, eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca vi na minha frente um controle, aquela versão dourada, que era daquele jogo... Supercopa. O Alex falou aqui, do jogo edição Supercopa, né? Então, é um controle dourado mesmo, cara, do Super Nintendo. E eu achando que o controle tava todo amarelado. Aí eu já tava pensando em pegar e fazer um retrobrite no negócio. Falou pro cara que era paralelo ainda, é foda. Agora é os Dave, né? Valeu... Qual é que é seu nome aí, mano? Que o quê? Kickover. E aí, Dichon, Clebernez, beleza? Ah, mas outra pergunta ali do Mano ali. Cadê do Robson? Michel, Phoenix... Ah, essa placa 001, ela tá com defeito, tá, gente? Eu sempre vendo essas placas no Mercado Livre, porque a galera pega pra consertar. Quem tiver interesse, tá, 30 conto. Ela só não tá dando imagem, mas ela acende a luz lá e tal. Então, Carlos, Super Nintendo vem bastante na caçada, Carlos. Bastante Super Nintendo, mano. E aí, canal Retro Games, o Lucius Tony falou que você tem drinquete na caçada. Calma, calma aí, calma. Segura, segura. Nós vamos chegar lá, hein. Olha o coração, olha o coração. E aí, Lucas, um salve aí pra Santa Rita. Tem de buchada? Não, não, buchada não. Coitado, tá velho, mano. Luiz, eu vou tentar fazer um vídeo sobre esse assunto, Luiz Fernando. Luiz Fernando Cooper, beleza? E aí, Leonardo. Ô, Andréia, e a ideia? Foi pra caramba, Leonardo. Então, galera, se vocês puderem acompanhar a live pelo canal do Alex, o link tá na descrição, tá bom? Vamos dar essa força aí, beleza? Vale, Iago, beleza? Boa noite, Iago. E outra coisa que eu queria pedir pra vocês também, se vocês puderem, né? Hoje é a live da apedição. Se inscreve no meu canal de live também, tá aí na descrição, tá? O link pra nós chegar nos mil inscritos, tá bom? Boa! Ó, e outra coisa também, eu vou fazer uma live sobre vendas, tá bom? Fazer uma live sobre vendas também. A galera tava perguntando muito sobre isso. E aí, Leandro Almeida, tudo jóia? Grande Leandro Almeida. Mano, pensa num cara que curte Fortnite, hein. É, ainda bem. Eu só sei o que que é pitfall do Atari ainda. É brincadeira, é brincadeira. Bom, gente, ó, ele pegou aqui um Super Nintendo aqui, Baby. Uma coisa que eu percebi que, assim, ó, o Super Nintendo Baby, ele tem a versão que tá com a entrada... A entrada não, né? Que tem aí o encaixe AV, tá? Que é esse daqui. E tem a outra versão que é com o encaixe RF. Assim, ninguém nunca me falou, mas pela lógica, me parece... Me corrija se eu tô errado, Alex. Me parece que, assim, ó, o que tem a saída AV, a entrada saída AV aqui, é que é fabricado fora, né? E esse daqui é o nacional. Correto? Porque a gente vai pela lógica, né? Antigamente, né, uma TV com entrada AV era difícil, né, nessa época aqui. Até tinha, só que era só uns bacanas, né? Então, era muito difícil. É, aí o negócio era no RF mesmo, lá, naquele cabo. Olha a Tainara, olha a Tainara aí, ó. Boa noite, Alex. Oi, amor. Piu, piu, gamer, beleza? Alex, arruma a Nintendo 3S. Oi? Arruma a Nintendo 3S. Mano, eu tô com a visão meio bizarra. Portátil, eu tô parando de pegar a portátil por causa da visão, mano. Vou fazer um óculos urgente. Tô saturado já. All Drops Games, beleza? Jessica Rocha falou qual a melhor versão do Super Nintendo 7. Ah, é? Explica aquela versão de placa. Não, isso é minha opinião, né? Minha opinião. Você falou que tem uma placa lá que dá mais problema, não tem? É, geralmente a GPM e a CPU dá mais problema nos SNES. Ela tem um problema crônico tanto na PPU quanto na SW RAM. Isso é crítico dela mesmo. Agora, a plaquinha, a última versão da placa, que eu não lembro o nome da referência, ela saiu tanto no formato pro Baby quanto pro Fetch, pra mim, na minha opinião, é melhor. Cara, quando eu vejo o Super Nintendo assim, ó, eu tô querendo abrir pra saber se ele é paralelo. Você viu um paralelo desse? Sim, mano, um alternativo. Suado, hein? Mas é raro, mano. É raro pra caramba. Pouca gente sabe que tinha paralelo desse... A gente tem, não sei, gente. Então tá aí, gente, ó. Mais outros dois. Isso aqui, ó. Sim, a gente vai testar os games, vamos testar os jogos, tá bom? Mas primeiro a gente... Então, mano, isso... Então, Claudio. Isso também, mano, é... Me fode na tattoo também, mano. A porra da visão, mano. Também mexi com muito computador a vida toda. Tenho 10 anos, vai fazer 10 anos que eu tenho um estúdio. Tu força pra caralho a vista, mano. Tá ligado, né, mano? A gente tem que fazer óculos, cara. Calma aí. Ah, enquanto ele tá atendendo ali, eu vou aqui tomando as rédeas da situação. Tem aqui também um lote de fitas de Super Nintendo, tá bom? E a gente vai mostrar daqui a pouco. Vamos testar, tá? E aí, qual a Jorô, beleza? Deixa eu ver aqui o que a galera tá falando enquanto ele volta aí pra nós mostrar o resto. E aí, Carlos Henrique? Joia? PR, Edivan, tudo bem? Cartuchos de Mega. Opa. Cartuchos de Mega Drive. Você encontra no precinho por aí. É muito difícil, cara. É muito difícil, hein? Edu, a Feira da Vila Mara é boa? Meu, tava boa naquela época que eu fui lá e gastei R$1.250 lá, cara. De verdade. Aí depois eu fui lá, meu. Só achei só os caroços. Aí já tinha acabado tudo já. Aí o pessoal falou assim também. Também você foi lá e comprou tudo, cara. E gastou tudo lá. E aí, Jean, tudo jóia? Jean aí foi quem me vendeu o Neo Geo AES. Tá bem guardado ali, hein, Jean. Obrigado mesmo aí pela preferência lá de ter me escolhido pra vender pra mim. Salve aí pro Sergipe. Galera, aos pouquinhos eu vou vendo aqui as mensagens. Desculpa se eu pular alguém, tá? Desculpa mesmo. Mas é porque vai subindo aqui e eu não consigo voltar, cara. Wesley Gonçalves, beleza? Ah, então. Wesley Gonçalves, ele tá aí com uma dúvida perguntando se pode leiloar o Nintendo 64 dele no meu grupo. Na verdade não é meu grupo lá. Esse grupo Top Games, eu sou convidado lá pra fazer a moderação, entendeu? Fui convidado, sou moderador lá agora. Mas o grupo não é meu. O grupo é de todos, cara. Você pode ir lá leiloar tudo que você tiver de videogame. Você pode leiloar lá tranquilamente, tá? Ô Darkfire, cara, Deus abençoe aí. Muito obrigado pelo superchat. Valeu mesmo, hein? Salve, Rodrigo Estilo, Gisele, Lucio Stone Brasil. Cara, você curte mais jogar ou caçar games antigo? Boa, meu. Boa, boa, boa pergunta aí. Às vezes a pessoa, ela tem, ela tem assim, né? Aquele negócio. Poxa, mano, eu tenho caçar game, eu tenho caçar game, né? E acaba esquecendo de jogar, né? Aproveitar aquilo que ele já tem. Aquilo que ele conseguiu, né? Teve uma vez que eu fiz até um vídeo falando que em muito caça, pouco joga, né? A gente fica naquele vício. A gente pega um item. Aí daqui a pouco a gente já lembra de um outro item que a gente queria ter, né? Na infância e quer pegar agora, né? Aí o item que a gente pegou já não tem mais aquele valor pra gente, assim. A gente já tá já de olho em outro, entendeu? Nem aproveita aquilo que a gente já pegou. Entendeu? Não aproveita as coisas. Então, o legal, o interessante seria o quê? A gente fazer as duas coisas moderadas, né? Tanto caçar os games, quanto também aproveitar, né? Os games que a gente já caçou, os games que a gente tem aqui. Entendeu? Eu curto fazer os dois, meu. Eu curto muito fazer os dois. É... Darkfire, valeu, cara. Deus te abençoe. Peraí, tá muito corrido aqui. Pedro, você prefere o Play 2 Fat ou o Play 2 Slim? O Play 2... Eu gosto muito do Play 2 Fat, cara. Apesar de ter um carinho maior pelo Slim, porque foi o que eu comprei na época, né? O que eu tive na época foi o Slim. Mas o Fat é muito bonito, né? É muito bonito e a gente acha que... Ô, Alex, o hardware do Play 2 Fat é melhor do que o do Play 2 Slim? Uma dúvida que eu tenho agora. Vai durar, eu tenho, não pô. Não, mas você acha que dura mais qual? O Slim ou o Fat? Fat. O Fat dura mais. Por quê, né? Foi bem mais construído, bem melhor construído. Quer dizer... Entre aspas, né? Pra você desmontar aquela força, você sempre quebra o Flat. Toda vez que você vai desmontar aquela força, você quebra o Flat. Então, ó. Estamos falando aí com o rapaz que ele conserta isso daí, né? Então, pra ele, eu acho que deve ter chegado bem mais Slim do que Fat, né? Pra você consertar lá, né, Alex? Você também... Aparece mais. Nayara, tudo bem? Fonte de Nintendo 64. Eu acho que eu devo ter pra vender, meu. Mas eu não consigo ver agora. Você lutou muito para conseguir todos os consoles. Eu também, em 2012, eu fiz isso. Só que ficou muito suor. Cara... É, Valdiano. É mais clean, né, Valdiano? É mais fácil de consertar também. Cara, meu, pra conseguir esses consoles aqui, a gente luta muito, meu. Acho que todo mundo que corre atrás aí de videogame, luta pra caramba pra conseguir. Pra conseguir com os preços melhores, né? Um preço justo, um preço baixo. Mas é difícil, né? Preço baixo tá difícil de conseguir, mas um preço justo a gente encontra, né, Alex? É. Que valente. É, um preço justo é legal. E a gente batalha ainda pra conseguir, né? Um valor assim. Mas é isso aí. E aí, Vinícius? Isso é show, hein? Vinícius, Negodá. Pessoal aí, sejam todos bem-vindos, tá? É... Cara, sei que fazer caçada é uma luta mesmo. É uma luta e a gente tem que pesquisar muito. E aí, Alex? Vamos mostrar o restante? Vamos. O que que foi? Os cubes já foi também? Já. Ah, tem os Master 3 ali, ó. É, os GameCube já foi. Senta aí, pô. Cadeira aqui de coletário, não. Ah, então senta aqui, ó. Na cadeirinha gamer. Ai, caramba, não zoa. Olha o tolbinha de console. O cara da brecha, né? Fala aí, pessoal. O cara da brecha. Ele pegou aqui um Master System 3. Master System 3. Tá? E esse daqui, ele faz mod a ver, hein? Nesse videogame aqui, nesse console. Tem um tutorial no meu canal. Tem lá. É todas as versões que dá pra fazer mod a ver? Todas as versões. É que uma vez teve um cara que perguntou pra mim no Mercado Livre. Ah, o chip dele é tal? Sim. Me esqueci. É, alguma coisa lá. Da Sony. É, da Sony mesmo. Isso mesmo. Porque é só nisso daí que dá pra fazer mod a ver. Eu falei, cara, agora ferrou. Então aí, pra quem tinha essa dúvida também, ó. Dá pra fazer em todos, tá? Independente do chip que tem dentro dele aqui. Dá pra fazer mod a ver, beleza? E aí, DoubleHJones, tudo bem? Abandonou o PS3? Cara, não abandonei, hein? As lives vão continuar lá no meu canal de live lá. Semana que vem aí. Eu acho que a gente já volta com tudo. E aí, Carlos Alunga, tudo bem? Vou levar a placa de 30. GameCube azul bronzeado, ok? Depois você me manda link pelo Mercado Livre. Ô, Max, ele tem um rabão, Max. A gente passa o dedo mesmo, mano. Beleza, Carlos Alunga? A gente conversa assim... Como é que é? Ligado com a caçada. O cabo flex do Dreamcast, o leitor é caro? E aí? Mano, tem leitor no ML. É, mano, é porque o ML é abusivo, né, cara? Tem leitor do Dreamcast lá que tá mais de 200 pau, cara. Compensa mais você comprar uma placa GD EMU. Então você não tem que usar mais leitor. Rodar direto pelo SD. Ah, arrumar Xbox luz vermelha, quanto sai mais ou menos? Depende do erro, cara. Se quiser eu te ensino como é que você verifica o erro por aqui e você fala pra mim qual que é o erro. Ó, aí sim. Então vamos lá. Master System, 3. Só aqui na memória, ó. Uma coisa que você fala sobre o... Ah, eles estão cansados de... Já sabe? Já? Então beleza. Esse aqui também. Não, mas pode falar. Às vezes a pessoa que tá aí não sabe. Só tem outra aí que você fala. Tem um outro aqui, um outro Master System também. Esse aqui tem que consertar, né? A cadeira game é boa, hein? A cadeira game é boa. Tá aberta aqui porque tem que arrumar, ó. Ah, e uma coisa que ele ia falando que eu cortei. Era sobre isso daqui, ó. Que o Master System que tem o Sonic desenhado aqui é que eu tenho o Sonic na memória. E o que não tem nada desenhado é que tem o Alex Kidd na memória. Isso aí eu aprendi com o Alex também. Caramba, esse daqui tá... Tá feio, mano. Esse daqui... Esse daqui tava bem guardado. Mais um... Valeu, Adriano! Mais um Master. Fala a sensação. E aí, pai? Fala a sensação. Que videogame que é esse aqui? Que videogame que é esse aqui? É, aí, Master System. É isso aí mesmo. Ah, você pegou mais um... Um PSP. Olha que bacana aí, ó. Pegou um PSP cinza. Por que que era cinza? Você manja? Negócio assim... Será que era alguma coisa de... Sei lá, de... Edição especial, comemorativa... Eu sei que o vermelho... Parece que o vermelho é a edição do God of War, né? E aí, Thiago? Sempre, né, Thiago? Tem que ir só um barrão aqui, né, meu? Consegui um Atari 2600. Só que preciso do controle, fonte e um jogo que tá caro demais. Você deu o valor do PSP, é isso? O PSP não tem bateria e nem carregador, mas tá funcionando. E nem cartão de memória. Ah, eu nem vi. Leva isso, assim. Deixa eu desligar pra você levar. Não, não. Ô, Alex, o menino me perguntou... É... Foi atualizar o software do PS3 e ferrou, mano. Cavou. O que você faz? Puta, eu não sei, mano. Eu não rojo muito de mim. Ó, vou te passar o contato do Renato. Ele manja mais dos games novos do que eu. Tá? Ah, esse PSP tá 100%, Alex? Tá, 100%. Só juro que eu tinha perguntado. É, 100% assim. Funcional tá. Só tá sem a bateria. Não vem com bateria, tá? E nem cartão SD. Mas tá rodando tudo. Roda o MD, roda tudo. Tá. Então, Iago, eu consigo fazer pra você do jeito que tá aqui, Iago. Pro inscrito aí, pros caras que tão assistindo aí, ó. Pra hoje, 180 reais, ó. PSP. Pressão, hein? Prata. Lindão. Tá com algumas avarias aqui. Deixa eu ver se dá pra ver ali. Cadê? Mão, sei lá. Olha ali, ó. Ó. Algumas marquinhas. Mas a gente vai testar ali também, tá? E vocês veem funcionando. Caralho, como é que é essa porra aqui? Aí, ó. Legal? Então é isso aí. E o próximo, Alex? Qual que tu tem aí? Ô, Tiago. O pai dele já tava na live, Tiago. Ah, eu acho que alguém perguntou sobre o 3DO e o SEGA CDX. O Alex também conserta. Ah, Alex, você faz manutenção de Atari Jaguar ou SEGA CDX e não encontra ninguém que faça. Sim, sim, sim. Opa, com nós mesmos. É a especialidade dele, cara. É esses games, mano. Esses games retro aí. É a especialidade do Alex. Aí, Alex. O que mais? O Fliperama está vendo? Ainda não, Sofia. Então, a cadeira gamer é aonde? Eu tenho um vídeo ainda falando aí no canal. Depois você vê aí da cadeira gamer. Conhecer do cadeira gamer. Ô, Bruno. As cuecas dele é tudo derrapada, Bruno. Você vai querer pagar 200 com as cuecas. Mano, você é louco. Porque os cartuchos mais famosos de 164 como Mario, Zelda e outros clássicos são tão caros assim. Não era pra ser ao contrário? É, então. Eu também acho que teria que ser ao contrário pela tiragem maior, né? Pra tirar de maior. Tem que ser mais barato assim. Eu queria pagar 50 pau numa Zelda e 30 conto na Mario. Pô, beleza, cara. O cara quer comprar tudo, ó. Falou, já separa pra levar um Master 3 do vídeo aberto com arrepio. Placa de Super Nintendo, GameCube azul e Master 3. Opa. Caramba. Pago 200 de mandar a cueca do Cedu. É o Bruno, né? De novo. É, é o Bruno mesmo, mano. Esse Bruno é Zickel, mano. Vem com a Juaru, tudo bem, mano? Ó, a Diana perguntou, Alex, beleza? Dá pra deixar o Dreamcast rodando com boot direto no cartão SD quanto fica? Então, pô, que nem eu falei pra vocês. O GDMU, ele já faz isso direto. Se não for colocar mod de vídeo, não precisa fazer isso. É só encaixar lá no lugar da placa lógica, já era, cara. Acabou os problemas. Ah, e a galera que tem interesse aí, ó. NJR. Super Nintendo, ele tá 180, cara. Aí vai com controle paralelo, fonte, voo de paralelo, caba V paralelo. Um jogo paralelo também. É um jogo bom, hein? Vai matar o Ultimate. 180. Então, Anderson, mate. Caramba, Anderson, é o do Jardim Marcelo lá, pô? Caralho, mano. Então, mano. Trocar leitor e flat, mano. PS2. Edu e Alex, você já viram o videogame da Kitar? Ah, o Alex pega direto, pô. Isso aí pra ele é... É muito lindo o da Kitar, hein, meu? Tem a versão da Arte Vedra e a outra lá, muito bonita. E aí, Douglas Machado, beleza? Então, aquele fliperama vermelho lá, eu tô pensando em vender ele, cara. Porque eu já vou até falar pra vocês aí. O Alex me vendeu um fliperama e eu tenho que ficar no máximo com dois. Eu não posso ficar com três fliperama, não. Então, um eu vou ter que desfazer e eu quero desfazer daquele vermelho. Cadê, Alex? Cadê o resto das coisas aí? Vai pegando aí enquanto eu vou falando aqui. Ô, Anderson, vai ficar uns 60 reais, Anderson. O quê? Com certeza é lá da minha vila, o Anderson, mano. Puta, mano. Curtiu o rock também, mano. E aí, Anderson? Anderson Matias. Fala, Anderson. Tem alívio aí? Eu tenho. Caralho, gente. Ô, conjuro, demorou. Há duas semanas atrás, a gente tem o GeoTD e o GeoAS. Na verdade, eu não. Era o Alex. Eu peguei um pra vender dele lá, mas... Ó, você arruma o controle aqui de... Nem conheço, mano. Mas é fácil. O controle do Arcade é fácil. É só mandar. Cara, no fliperama vermelho lá, eu vou ver certinho. Eu pedi uns 300 reais nele. Já vendi o Famicom, já, Luiz. O Famicom na caixa, vendi. Ah, o Famicom na caixa... E aí, Júlio Nogueira, beleza, abraço, irmão. Famicom na caixa não, o Famicom na maleta, né? Inclusive, o Famicom na maleta, que saiu com um preço bem elevado, né? Aí é fogo, né? A gente vê o comentário da galera lá, né? Falando que reclama e tal, e viu o preço do Famicom, o quanto saiu, né? Só que ninguém viu o preço das fitas de Super Nintendo, que... Eu leiloei lá, eu acho que foram umas 10 fitas de Super Nintendo. Ô, Jackson, o GameCube, Jackson, dá pra fazer o índico aqui, cara. 150 reais só o console. Aí eu leiloei as fitas de Super Nintendo lá, mais ou menos umas 10, cara. Foi a maioria com preju. Aí ninguém vê isso daí, né? O pessoal só vê só quando sai um negócio bom, entendeu, Alex? Um item que saiu com valor caro, né? Cadê o nome daqui dali? Lúcio Stone? Lúcio Stone? Ô, Lúcio Stone, então, mano. O leitor do CDX, mano, é um leitor filha da puta. É que nem o do 3DO, mano. É muito sensível. E se você não fizer uma manutenção preventiva a cada semestre, ou a cada 12 meses aí, cara, o leitor vai pro espaço rapidinho. Ele lê de tudo. Capital das Codornas. Falou, Cedu, vende os consoles mais baratos. Tá muito caro, quer enricar. Aí, ó. Fala, Jonathan. Salve, mano. E aí, Tiago? Então, Gisele, eu comprei lá na Santa Ifigênia. E aí, Luiz Fernando? Você é foda, hein, Luiz? Eu fui pesquisando lá as cadeiras gamer lá e comprei lá, entendeu? E aí, Jonathan? Tiago, o leitor tá foda, Tiago. O leitor tá foda, Tiago. Pra você conseguir leitor da Criativa, tá embaçado, mano. Vai pegando aí, senão não termina hoje, Alex. Ah, mano, eu tô conversando com o pessoal, caralho. Mas eu vou falando aqui pra você aqui, ó. Quer ver, ó. Alex, manda um beijo de língua. O Capital das Codornas tá pedindo. Um beijo de língua? É. Beijo no Anos, então. Pronto. Melhor ainda. Então tá aí, ó. Beijo grego. Master System. Esse é o 2, né? É. O 2, ele vem com qual jogo na memória, ó, Alex? Aí. Alex Kidd. O 1 que vem com o Hang-On, né? Faz 2 anos. Ah, é? Foi o que você falou que era o secreto, né? É. Mas esse jogo secreto é como? Mano, eu não lembro como é que faz. Daquele dia eu te falei, eu lembrava. Agora eu não lembro mais, não, mano. Como é que faz pra entrar no jogo secreto, não. Pegou uma pistola. Vai de... Vai de... O cara que gosta de pistola, mano. Uma pistola. Eu gosto de pegar uma pistola, o cara. Uma pistolinha. Pistola, pistola. Ó, e essa pistola aqui tá boa, hein? Ah, deixa eu ver o que o Corjo falou ali. Peraí. É verdade, mano. O 3D tem que ficar de enfeite, mano. É os piores leitores pra conseguir, mano. E engraçado que o FZ10 e o FZ1 usam os mesmos leitores, que é o... 9.1.5, né, da Sanyo. E o Gold Star, cara, e o da Sanyo, o uso do CDX. Ó que merda. Tudo pra fuder. Aí, ó. Ó o clique, ó o clique, ó o clique. Que boa aí, ó. Lightface. Ah, e isso aqui não funciona não em TV moderna, né? LCD. Ó lá, ô, Júlio. É, diz o Cedu que vem com rangão, mano. Tipo arroz com batata, ele falou. Rangão. É... Eu falei pra você, Max, que ele gosta da pistola e não larga mais da pistola. O bicho gosta de pegar na pistola. Não, uma pergunta. Isso daqui deve ser a Vinícius. Não, só em TV de tubo. Tô até curiosidade, hein. A pessoa vai dizer que ele vai jogar nas TVs novas. TV de tubo. É isso aí. Fala, Leandro Ribeiro. Galera, quem puder tá deixando um like, tá, gente? Se vocês puderem tá se inscrevendo no canal aí do Alex. Ah, o da onde que é, porra, Leandro. Primeiro do Leandro. Deixa eu ver, ele... Agora, qual que é o... Não, mas deixa eu ver a dúvida do cara aí. O... O Austin? Sim, o Austin. Todos os modelos, cara. Caso de cabelo. Ah, banho de casuí lá, ó. Não tem banho de casuí. Puta jogão, hein. Alguém me explica por que o Super Mario tá custando 80 contas, meu? Eu explico, eu explico. É porque vocês não compram o meu, meu. Tá 60 reais. Aí, ó. E também tem outro também, porque os caras tão guardando o Super Mario, mano. Vai zoar o microfone, pô, peraí. Aí, ó. Deixa assim, porque ele fica... Entendeu, né? Qual que é o próximo, Alex? É mesmo, vamos lá. Esse aqui é bonito, hein, mano? Mas sabe o que que é, ô Bruno? É porque o Mario World, ele tá sumindo do mercado, cara. Tá nada, é mentira. Tá sumindo. Tá sumindo. Tem um cara aqui que eu conheço que ele tem 40 Mario World no quarto dele. 40. As Mario World tá tudo guardado lá, entendeu? Tá esperando o dia de dominar o mundo com o Mario World. Ô, Leandro, essa cadeira do C2 aqui, mano, tem quatro rodinhas, fora que ele tá em cima. Olha aí, gente. Famicom. O Alex pegou lá também, ó. Curioso, né? Que o Famicom, ele não tem uma parte traseira de papelão, né? A parte traseira dele é de... Isopor é estranho, né, cara? Não. Então. Deveria vir a parte daqui de trás de... É, Leandro Ferreira, meu amor! Deveria vir... É porque o isopor, ele é mais frágil, né? Deveria vir a parte traseira também com papelão, né? Aí, ó. Valeu, Leandro. Você é foda também, mano. Outro Famicom, hein? Nossa, Edu, Paulo Sérgio perguntou se você tem... Banjo, Cazú e 64... Não, não tem, não tem. Não tem, não tem. Ó, o Brasil BR. Então, mano, o Baby completinho com controle paralelo, ponte paralelo, joguinho paralelo, 150. O jogo secreto, Master 1 do labirinto. Pressionar os botões 1 e 2 e em seguida colocar pra cima. Isso aí, cara. Vai, lembrou? Parabéns, mano. Valeu, mano. Vou gravar de novo. Tira a foto aí. Tira a foto da dica pra depois a gente... Cara, e esse Famicom tá bonito, hein? Tá com controle. Galera, quem puder dar uma força no meu canal aí também, pô. Entra lá, se inscreve. Dá uns likes lá, pô. Tá com a fonte original e tá com o cabavê original também, hein? Finalzinho. Original. Então, vamos lá. Então, Bruno, aqui no Brasil não tem mais caixa de console, porque quando a gente faz mudança, a gente usa as caixas pra colocar roupa. Por isso que acabou as caixas dos consoles. Zero Toads não tem grazi. Caramba, 5 reais a diária, cara. Ô, Júlia, tem Instagram, Júlia. Aqui eu não coloquei as coisas de game lá ainda, mano. É arroba... É... Arroba... Orcam. É... .22. Nenharia e 22. Tá com muito delay, mano, Ednilson? Tá foda, hein? Ah, legal isso daí, hein, Carlos? O Carlos falou que tem uma locadora agora lá que é de... Ô, feio e pobre, o Cedu é ele. Eu sou o de Pork Games, o Alex. Ele é o mais bonito. Não sou nada. Então, o Carlos falou que tem agora uma locadora de PS4 e Xbox One. R$5,00 a diária, mano, dos jogos, o lançamento. Ô, Jonathan, tem Nintendo 64 sim, cara, mas só o console. Eu não sei se vai pra frente não, viu? Ô, Vinícius Carvalho, o nome do meu canal é... Hashtag Work Games. Tá na descrição do canal do Cedu aí. Só acessa aí, mano, entra lá. Dá essa força aí, pessoal. O que tem de mega aí? Tem de mega aqui, console, controle de três botões originais, fontes originais e por aí vai. Tem de uma placa Neogel. A placa Neogel não tem. Placa Neogel? O quê? E aí, Renato? Não, o chapéu da minha mãe eu vou usar mais não, cara. Depende, né? Só quando o meu cabelo tiver zoadão, grande, eu não cortar e a gente joga de novo. Olha, Alexandre! Cartucho do Neogel, não. Bom, vamos lá. Ô, Grazi, desculpa, eu não entendi a sua pergunta, Grazi. Tem um Play 1, hein? Tem um Slim. Esse aqui tá com problema, né? Bom, não, Tinho. Esse aí foi porque eu fiz o vídeo, galera. Quem lembra do vídeo do canal que eu fiz lá no canal? Ah, tá, é verdade. Você fez um vídeo que trocou três coisinhas aqui, né? Três doutores, dicas dele, dicas geral. É um negócio magnético, né? É. Para vocês decorarem, vocês estão fome. Preço tá bom, hein, o Pay Bob? Dez mil reais tá bom o preço. Cadê o Alexandre? Cadê o Alexandre? Ô, Renata, quase leilão. O Alex, ele trouxe essa fonte de 64 aqui, que é para mostrar para você a dúvida de ontem lá da manutenção, tá? Da fonte de 64, o Alexandre. É, os últimos problemas. Isso. Aqui a gente vai mostrar daqui a pouco, beleza? S1 FET não tem. Tem? Não. Não tem não. Essa oferta é difícil. Ah, não, tem sim, pô. Tem lá em casa. Tem que trazer, mano. Ô, Sofia, tem, mas ficou em casa. Isso que você tem que trazer, Sofia. Tem P.S. e um FET sim. Faz só o console. Ah, a fonte do Mega 3 aí, ó. A fonte. É não? Eu acho que é... Vai do C.S. Vai do Mega... Do Mega... É, é verdade, é verdade. Boa, boa. Então, esse aqui, é... Deve ser do Mega 1, né? É... O Sport leu, beleza? Valeu, Pete! Não, o controle de Xbox One não tem, mano. Xbox clássico aqui, ó. Tem um controle aqui, cara. O controle é o resto, né, do controle. Mostra aí, mostra aí. Esse aqui é o resto do controle, ó. Quem quiser, ó. Só passar o endereço e pagar o prédio é dele, então. É que esse controle tá comido aqui embaixo, aqui, ó. Ó o acabamento aí, ó. O acabamento moderno, tá? Aqui é transparente, dá pra você ver o funcionamento aí do motor, né? Ah, aproveitar, deixa eu falar um negócio aqui. Ó, ó, pessoal. Vocês que tem controle de Xbox clássico aí, você vê que o analógico ele vai pra um lado sozinho ou não anda. É... O controle do PS2, o analógico dele serve. É só você escolher, é tudo igual. Sacaram aí ou não? Ó, e esse controle rosinha aqui, ele é do quê, ó? Ah, falar em controle rosa aí, ó. Um abraço pras mulheres que estão na live aí. Forte abraço. Valeu, Dinilson. Feliz dia das mulheres aí. E aí, Eitan, tudo bem, mano? Cadê as mulheres aí? Se manifestem aí no chat aí, a Sofia. Tem a Grazi, né, que eu vi aí agora há pouco. Cadê o Eitan? É seu, Eitan. O Eitan aqui, ó, o controle é dele. Tá aqui, Eitan, é seu. Cadê as mulheres? Cadê as mulheres aí no chat? Sem parado, Poeta. Deixa eu responder o Eitan aqui rapidão. Poeta, então, os componentes eu não compro um ML, mano. É um absurdo. Aqui tem um lugar chamado Santo Ipigênio em São Paulo. Tá, é baratíssimo, cara. É onde todo mundo... É, fornece todo mundo. Luca Lacerda, salve. Aí, ó. E esse controle aqui, ele é de qual? Eu não discuto de que porra esse controle ainda não, cara. Geralmente fica aqui atrás, né? É, mas aí fica... É. É, então tá aí, ó. Controlezinho rosa, olha que bonito, hein? Rosa de Orgut. Faz uma live do Family Dog do Super Nintendo, por favor. Family Dog é aquele do... O cachorro lá, o Beethoven, hein? É do Beethoven? Eu não conheço. Eu já joguei Beethoven do Super Nintendo, é da hora. Daí eu joguei na infância. Ô, Ivaí, já era, mano. Tô sem a ex, mano. O meu Neo já é ex. Sortei o controle quebrado do Xbox. Não, mas já foi. Esse aqui já foi. O Eta pediu. Era quem pedisse primeiro. Ele pediu, foi. Caramba, eu não prestei atenção, porque eu tinha que ter pedido também, ó. Então é isso aí, Eta. Parabéns aí, ó. Levou o controle, hein? Levou o controle. O controle aqui, ó, é do... Acho que esse aqui é do... Ah, esse é do Super. Super, pô. É muito bom esse controle pra jogar jogo de luta, hein? Ó, do Super Nintendo, ó. Da hora, hein? Ó, galera, o primeiro que falar que tem esse controle também vai, hein? Só vai pagar o frete. Vamos lá. Ó. Não sei o estado. Tá no estado, ó. Quem quiser é só falar e pagar o frete. Ah, e no estado quer dizer o quê? Que não testou, entendeu? Não sabe se tá com problema. Teve o Mario... Mario Games, ele falou primeiro lá, eu. Tá vendo, ó. Mario Games. Ah, mas e o Bruno? Falou aí uma coisa também, ó. Eu quero. Não, mas cadê? Ah, terror também, eu quero, ó. Ah, é, ó. Terror dos noobs, eu quero. É verdade, ele falou primeiro, ó. Pronto, tá aí, Bruno. Cara, demorou, Bruno? É, terror dos noobs, terror dos noobs. Não, é seu, terror. Pronto, tá aqui, ó. É seu. Tem PS2 FET? Tem o Mario Games. Tem o Mario... Tem o sim. Mas depois a gente vai mostrar, peraí. Maria, seja bem-vinda aí, ó. Mais uma mulher na live. Parabéns aí às mulheres da live aí, a todas as mulheres aí pelo seu dia, hein. Parabéns mesmo. Ah, mas o Bruno falou que falou primeiro. Vê aí. Não, tá noob aqui, ó. Noob. Depois você pode repetir até a live, quer ver, ó. Aqui, ó. Eu quero, ó. Terror dos noobs, ó. Ô, Bruno. Foi o terror dos noobs, Bruno. Você teve um atraso aí pra você, mano. Mas qualquer coisa, se o terror dos noobs não entrar em contato, você pega, Bruno. É, Bruno. É teu, é teu. Levou. Vou separar alguma coisa pra você. Você é do meu. Você é foda. Você é promíscuo que nem eu. Ah, e a galera que ganhou esses brindes aí, lembrando que esses brindes é do Alex, tá? Então, galera, por favor, entrem aí na descrição, acompanhem a live aí pelo canal dele, se inscrevam, tá? E na hora de cobrar, cobra lá no canal dele também, viu? Meu zap fica disponível nos comentários. Quem quiser conversar comigo, o meu zap fica disponível lá. Tem que cobrar ele, viu? Eu não, hein. Mas tem mais coisa que eu vou doar pra vocês, sem teste. Ó, o Luca Lacerda, tem Game Boy aí? Game Boy não, mano. Vendi. Eu tava com o translústico que eu vendi, mano. Edu, você já pegou o PS Vita? Eu peguei... Leiloei ele. Esse dia eu leiloei um aí, saiu pro Corjo Aru. Ele que levou. Então vamos lá, gente. Qual que é o próximo aí? Aqui tem um monte de coisa aqui, ó. Tem uns controles do Master. O controle aqui é bem nostálgico, né, cara? Salve de comer, mano. Salve, Tiozac. Tiozac, né? O pessoal que tá chegando aí, sejam todos bem-vindos, hein? Um salve pra todos, beleza? O que é que você pegou na casa? Esse é meu de teste. Ah, é o de teste. É o Pitfall? Olha aí, galera. Aí, ó. Quem curte aí o Pitfall do Atari, ó. Que beleza, hein? Carte do chão bonito, hein? Aí, ó. Ah, o Eita já entrou em contato comigo aqui no Zap, ó. Aí, ó. Vai deixar o Zap aí já, Alex? Se eu entrar aí, pode ir, Alex. Ó, coloca aí, dá pra subir? Zap? Se o Saiyaman dá, dá. Ó, quem tem o Zap aí do Alex aí, manda uma mensagem de áudio aí pra aparecer na live, hein? Manda aí, Eita. Manda aí, Eita. Aí, tem uma porção de controle aqui que veio com os Masters, hein? Master e Mega Drive. Aí, ó. Demorou, mano. Vamos marcar essa suruba, cara. Tem uma casa de swing boa aqui, meu. Controle de Super. Controle original do Super Nintendo. Fonte do Nintendo Wii. Essa fonte do Nintendo Wii aqui é porque... Pegou um Nintendo Wii, né? É. Nintendo Wii? Dois juízes. Cadê o Wii? Cadê o Wii? Vamos pegar o Juiz? Pegar o Juiz. Tal? Ó, ó. O Riari falou cabeludo, gente boa. Aí, defina qual dos dois cabeludos aqui que você tá se referindo. Eu ou o Alex? Eu ou o Gressin 2000? O que vocês falam aí? Vai. O cabeludo. Especifica, pô. Tem dois aqui, ó. Quem é que falou do cabeludo? Cadê? Aqui, ó. O Riari, ó. Ô, Riari. Se ele usar Gressin 2000, volta esse cabelo tozinho, mano. Então tá aí, ó. Dois Nintendo Wii, né? Esse daqui você testou, Alex? Testei os dois, cara. Tá tudo legal. Boa noite, Thiago. Tá travado. Ô, G Games. Beleza, mano? Abraça aí, mano. Fica com Deus, cara. É nóis. Valeu aí pela força. Cara, ostentação. Não, não é ostentação, gente. Não é ostentação. Isso é trabalho duro, mano. Isso aqui é trabalho, cara. É trabalho mesmo. Porque ostentação, acho que seria ser... Sei lá. Se de repente a gente estivesse pegando pra gente e ficar se exibindo, né? Eu acho que é isso aí, né? Você, por exemplo, lá se exibir com um negócio e pagou, cara. Gente, obrigado mesmo pela consideração e parabéns pra todas as minas aí e manos, né? Principalmente pras minas. Isso aí, ó. Caçada Gamer. Você testou algum desse aqui, ô Alex? Mas tem algum que é destravado? Ah, outra coisa também aí, ó. Pra quem... Pra quem quer aí algumas informações de Nintendo Wii, tá? Nintendo Wii, Alex. Tem dois destravos, né? Software. O software seria pelo pendrive, né? Então, esse seria... Dá pra destravar todos os Wii, então, né? Só tem um pendrive com destrave. Acho que tem alguma... Não lembro, acho que tem algum... Só tem o drive aqui. Ah, se eu não me engano, esse destrave com pendrive é só pra você rodar jogos no pendrive, né? Pendrive e HD externo, né? Tem alguns modelos que funcionam pelo CD também. Ah, não sabia. Não sabia. Coloca aí. Então, pelo... Coloca aí. Então, o destrave pelo... O destrave pelo chip, ele vai rodar os CDs paralelos, né? Boa. Aí também. Quem tem Gamecube que tem a entrada de controle de... É... Nintendo Wii que tem a entrada de Gamecube, ele roda direto, tá? O CD de Gamecube. É... Pelo drive de CD dele. Retrocupativo. Ah, e eu pensava que todos os Wii tinham esse... Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui do lado aqui do Wii tem as entradas, ó. Do controle do Gamecube. Pensava que todos tinham, né? Todos os Nintendo Wii. É porque tem aquele outro Nintendo Wii que ele é aberto aqui, né? Ele abre por aqui. É tipo um Nintendo Wii mais... Sei lá. Acho que... É, os caras capou ele lá pra eu poder reduzir o valor, né? Do... Do Nintendo Wii. E fez dessa maneira, né? Só que aí o Alex, ele me informou que tem essa versão aqui, ó. Que eu chamo de versão FETI. Que não tem, né, Alex? Esse... É... Só tem os modelos, cara. Muita coisa pra decorar. Essas entradas aqui, ó. Tô ficando velho já, porra. Então tá aí, ó. Vamos lá no... Vamos lá nos jogos aí da caçada também. Donkey Kong... Donkey Kong o que aqui? Esse aqui é o 2 ou é o 1? É o 2. Ô, eita! Manda um áudio aqui, caralho. Pra nós colocar no live aqui, meu. Ó, essa aqui é boa, hein? Super Metroid. Jogão, hein, meu? Super Metroid. Galera, isso aqui é bom, ó. É tipo assim, custo e benefício. Né? Vocês pegam uma japonesa, cara. Ela tem a mudança de idioma, então... Você pegando a japonesa, cara, é a mesma coisa da americana. Ela consegue mudar o idioma. Tem muita gente que paga caro por ser uma americana, sendo que a japonesa é a mesma bosta. Olha que interessante. Eu não sabia não, hein? Que legal dessa fita, hein? Top Racer. Top Racer. Quem adivinha que é esse jogo aqui, ó? Top Racer. Desculpa. Quem adivinha? Quem adivinha? Quem adivinha? Quem adivinha? Eu dou ali uma. Eu dou ali duas. Aí, ó. Ô, Brasil BR. O Metroid dá pra fazer 160, mano. Salvando. Ó, o Alexandre. O Alexandre adivinhou. Top Gear. É isso aí, ó. Valeu, Alexandre. Acertou certinho, ó. Top Gear aí, a versão japonesa é Top Racer. Tá, ó. Nesse daqui é o Top Gear 1. Star Fox. Ô, Leandro Ribeiro. Tô com um Star Soccer assim aqui, mano. Super Star Soccer aqui. Star Fox. Star Fox. F. Warden. Caramba, hein? Jogaço, hein, mano? Tem uns negócios de ferro. Jogaço. Pode ferro. Calma aí, que o Eita mandou um áudio aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o áudio do Eita. Ele ganhou o que mesmo aqui? Ele ganhou o controle do Xbox. Clássico. Ganhou o controle, olha aí, Eita. Ganhou o controle, hein? Parabéns, Eita. Salve pra vocês então, Negada. Eita, porra. Tem um nó de Zulu, hein? Salve pra vocês então, Negada. Valeu, Eita. Aí, ó. O Eita mandou um salve aí. É nóis, Eita. É isso aí, mano. É isso aí. Super Mario All-Star. Super Mario All-Star. E essa fita aqui, ela tem duas versões, né? Tem uma versão que é Super Mario All-Stars, mais Super Mario World. Tá? Mas nesse caso aqui, essa fita aqui, ela não tem a Mario World. É só Mario All-Star mesmo. São cinco jogos, né? Cinco jogos que tem aqui, ou... São cinco ou quatro, mano? É alguma coisa assim. Acho que... Ah, eu não lembro, cara. Eu também tô velho pra essas coisas aí. Rock Man 7, né? O Mega Man aí. Qual que é a versão mais cara que tem do Mega Man, ô Alex? Essa daqui não, né? É o Mega Man X? Não, esse é o Rock Man 7. Esse é o Rock Man 7. Mas qual que é a versão mais cara que tem do Rock Man? Do Mega Man? Eu acho que é a Mega Man X. É um absurdo. Chega a valer quanto, mais ou menos? Americana... Uns mil conto? Não, Americana... Ah, depende. Se tiver CIG, tá quatro e dois reais. Zelda no 64, não tem? Você tem? Não, eu não tenho mais. Não, eu não tenho mais. Não, eu não tenho mais. Eu sou pra... Ah, meu Deus. Aí, ó, Mario World aí, ó. Tem de bacia, hein? Tem de baciada aí, ó. Quem é que tava atrás do Mario World aí? É o Bruno, né? Aí, ó. Cinco reais pra galera aí do canal. E tá salvando, né, ô Alex? Tô salvando. Tá salvando, tá? Ela tá mandando salve pra todo mundo aí, ó. Ó, 140 no Metroid. MVRS Games mandou aqui, ó. Mandou... Vou te mandar uma contraproposta, mano. 150, você leva. Orra, aí, ó. Leilão ao vivo, hein? Leilão, hein? 150 leva. O cara tá registrado aí. Não, 150, dou-lhe uma. 150, dou-lhe duas. Posso bater a cabeça do martelo? O cara tá registrado, pá. 150. 150? 150? 150? 155? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Leilão, Leilão? Cadê, cadê? Quem foi o rapaz mesmo que ofereceu? Deixa eu ver quanto você pagou na sua cadeira. Ah, na cadeira eu paguei... Acho que foi 900 reais, cara. Eu não lembro. Tá no vídeo, tá no vídeo. A Mario World tá 60. Aí, ó. Luan Moreira. Luan Moreira aí, ó. Que quer por 150. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver como é que vai ficar. É só entrar em contato aí com o Alex. Tá o zap dele lá no canal dele. E é nóis, beleza, gente? Então tá aí, ó. Kirby's Dream Land. Jogão também, rarinho, hein? Rarinho assim, né? Tem quantos Kirby's pro Super Nintendo? São três? A Dream Cruise? A Island, a Super Star, a Avalanche, acho que são quatro. Qual que é a mais da hora, assim? Essa aqui é a mais da hora? Essa é a mais... Essa daqui que a gente passa a tela, né? É, a duas... Chip FX, cara. Chip FX. Olha que louco. Aí, ó. Galera, quem puder tá deixando um like, tá? Deixa um like aí. Quantos likes a gente tem? Tem 156. Vamos chegar nos 200 likes, gente? Vamos chegar nos 200 likes aí. Eu sei que vocês conseguem, hein? Dessa força aí, beleza? Determinator. Determinator aí, ó. Exterminador do futuro aí. Grande sucesso. Filme, né? Pelo menos do filme. O jogo que você já jogou já? Eu acho que eu já devo ter jogado esse jogo aqui, cara. É horrível. Eu acho que eu já devo ter jogado. É horrível. Mas... A label... Não, a label não. Bom, aqui tá de paralelo, né? Paralelo. Ela é toda? Então é, paralela. Aê. Determinator. Exterminador do futuro. O canal Moshy Games falou que acha que os Kirbs foram 3 no Super Nintendo. Então, mano, ó. Saiu a Dreamlands 3, tá? Saiu a Kirb... A Kirb... É... Esqueci. Alguma coisa Curse lá. Deixa eu ver aqui o nome. A outra Kirb aqui, ó. Superstar. Superstar. Aí tem a Avalanche. Kirb é Avalanche. Essa daqui é outra de chip FX, né? É. Ah, deixa eu perguntar uma coisa. Essas coisas aqui é caixa de locadora, né? É. Locadora. Caixa da época mesmo. Então... E aí, Serrão, seu filho da mãe? É porque uma vez eu falei pra um cara... Compartilha aí, Serrão. Eu falei num vídeo assim, né? Eu falei, ah, tá com a caixa de locadora, né? Aí o cara falou, caixa de locadora, esse manja, hein? Tudo. Aí eu falei, ué, será que eu falei alguma besteira, cara? Não sei. Deixa eu pensar em escuro. Aqui, ó. Ah, não sei. É que o Serrão, eu acho que ele falou alguma besteira. É, o Alexandre excluiu. Ô, Alexandre, você é parceiro, é o Serrão, mano. Ele toca na minha banda, ele é contrabaixista da banda, mano. Ô, Alexandre... Toca pra caramba, moleque, hein? Na live do Alex aí, aí pode deixar o pessoal xingando aí, porque... É, não tem problema não. Deixa eu xingar. É porque é tudo amigo dele, entendeu? Aí eles se elogiam assim, né? Xingando um ou outro. Salve, Magreta da Leste. Então, vamos lá. Valeu, Alexandre. Valeu pela segurança aí, irmão. Opa, um salve aí pro Maranhão, hein? JF Tutors. É nóis. Pessoal que estão chegando aí, sejam todos bem-vindos. Ó, falta pouquinho pra gente chegar nos 200 likes, hein? Serrão, vai falar pra nós aí, Serrão. Salve, Hall Gamers. Ele falou assim, ó, manda meu salve, viado. O Hall Gamers. Tá mandado, tá mandado. Tá salvado, mano. Tem Final Fantasy, Luca? Eu tenho um Final Fantasy Mystical Quest do Super Nintendo. Ó, mais uma, Mario 8. Serrão, só que o Cedu, mano, não pode falar no dele, ele é embaçado, mano. É Family Friend, é Family Friend. Não pode, não. Ó, esse daqui eu tinha quando era moleque, hein? Nossa, gostava pra caramba de jogar esse aqui. Eu gostava pra caramba, apostava pra pôr. Meu, esse aqui é muito da hora, cara. Joguei muito Lamborghini. Lamborghini é legal. Galera, se você quer migrar lá pro meu canal pra dar uma força, ela dar uns likes lá, se inscrever no canal lá, galera. Cadê esse? International Super, os caras jogam. Eu gosto, ele dá pra tirar um rachecido nisso aí, ó, ao vivo aí. É, ó, e essa daqui é a Deluxe. 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 Cara, eu quero só porque é de lá. É. É, a gente acha que precisa ficar de lá. Se eu não me engano, a diferença dessa daqui pra outra é porque quando você apertava o Y nessa daqui repetidamente, ele dava a... Como é que chama aquele drible, assim? Você passa a perna em cima da bola, assim? Eu não mando de futebol, né? Porque tem uma outra que você vai apertando o Y, que é de correr, ele vai dando umas bugadinhas, assim, ó, e corre mais rápido, entendeu? Né? Olha o Deluxe. É, então, mano, o cara é Family Friend, não pode falar palavras obscenas aqui, cara. Obrigado, Michael, pela descrição, mano. Isso, isso, o César falou, ó, pedalada, é isso aí mesmo, pedalada. Isso, pedalada, mano. Nesse daqui que dá uma pedalada, né? Serrão, domingo que sai, Serrão. Seu amigo arruma PS3 com iLoad? Mano, geralmente os games novos eu mando pro amigo Renato. Vou deixar o contato dele aí na descrição também, tá? Esse aqui é o quê? Encantado. Encantado, né? Muito bom esse jogo, hein? Encantation aí, ó. Encantation. Michael, bora tirar uma racha, Michael, de International. Dar umas pedalada. Compra um Neo Geo? O feio e pobre perguntou, compra um Neo Geo? Pô, mais 10 mil, pô. Pra gente fazer uma caçada de 800 reais, a gente tem que batalhar um ano. Olha aí, ó, Donkey Kong 1. Essa daqui é a versão do Famicom, tá? A versão japonesa. Tá com manualzinho e tudo aqui. Essa daqui eu já vi já antes, já, hein? Pô, Nubi, eu tô de bico seco hoje, mano. Aqui você foi evangélico, velho. Não pode beber na casa dele. Olha aí, ó. Se não surteava um goró, mano. Pô, apesar que eu tô com fome, daqui a pouco a gente pode pedir uma pizza, né? Uma pizza com cerveja. Ontem a gente esqueceu de pedir pizza, hein, mano? Aí, ó. Olha o manualzinho, que da hora, hein? E aí, Floripa, beleza, mano? Valeu, mano. Muito obrigado. Já vai fazendo o rateio aí da pizza, já? Aí, galera, que você tem que fazer o rateio da pizza, a gente manda um pedacinho pra cada um, pro CDEX. Ai, caramba. Aí é fogo, hein? Então, galera, que se interessar em algum jogo aqui, fala que eu faço o precinho bom hoje pra vocês. Ó, eu não tenho Wii pra venda, mas o Alex tem, tá? Ah, 360 eu não tenho também. Ó, é um... Esse Wii aqui, ele vai passar tudinho. É, quem quiser a Nintendo Wii aí, ó, fica na mão. Ele vai passar tudinho. Ô, Max, eu gosto de 51, mano. Vod, que é pra Playboy, mano. Ó, vê ali, ó. Edu, pergunta pro Alex, quanto fica pra jogar, como pra pôr games via cartão no Dreamcast? É só baixar o emulador azul, cara, e jogar lá dentro. Tchau. Rapidinho. Ô. Qualquer coisa você me chama no zap lá no meu canal, lá que eu dou uma dica pra você no pessoal, no privado. Se você quiser uma dica mais aprofundada aí, me chama lá. Ó, o Carlos falou assim, ó, quanto você tá cobrando no Mario World, com a label pelada, e o cartucho Top Racer. Cadê? Top Racer. Cadê a Mario pelada, deixa eu ver. Cara, deixa eu responder o Wii ali. Essa Mario aqui, ó. Ô, Luan, vendendo o Wii completo, cara. Travado 150, destravado 180. Caramba, pressão, hein. Pressão, hein. Ai, caramba. Isso aí? 50 pra ir embora. E a Top Racing? Os inscritos, R$70. R$70,50 dá R$120, né? É. R$120. Eu consigo mandar pro cara registrada grátis. R$120 mais o dinheiro da pizza. Então tá aí, ó. Vamos lá, Alex. Qual que é o outro aí que a gente vai... Acho que acabou, né, mano? Vai só testar agora. Não, tem mais coisa, pô. Cadê ali dentro ali, ó? Não tem? Não, era o do Wii. Não, aqui, ó. Aqui atrás, aqui, ó. Isso aí é tudo patético. Ah, tá. Mas é tudo patético. Ah, é, ó. Tem essa Resident Evil aqui também que ele pegou. Cadê? É, essa daqui foi caro. É, essa daqui foi caro. E eu tava presente no dia quando ele comprou esse daqui, ó. Você quer revelar o preço? Revela você aí. Foi R$200,00, não foi? R$200,00 aí, ó. Ele pagou na... Nesse cartucho aqui. A galera pensa, você paga R$10,00, R$50,00, R$20,00, R$20,00. Ô, Luan, não tem jogo do Wii One. Só tem o que vai no videogame, cara. Ô, Natália, obrigado aí pelo elogio. Valeu mesmo. Aí, ó, o Kojoaru quer comprar, ó. Por quê? Põe o Wii pra vender que ele compra. Não, já tá pra venda. Vai me chamar, Kojoaru. Chama no Zap aí. Por que vai pra deixar o Zap lá? Deixa lá meu Zap lá. Aí. Calma aí. Tá ligocinho. Ah, isso daqui... Isso daqui que você pagou... Demorou o Serrão 2. Isso daqui que você pagou caro aqui, você pode vender pelo mesmo preço, pra ele não recuperar o valor, né? Pelo preço, vai recuperar. Quem quiser é mesmo o preço. Então, quem quiser, ó. Ele pode vender pelos R$200,00, mas a caixa é réplica, tá? Ó o preço de quanto tava sendo vendido lá na... Ele comprou numa loja isso daqui, ó. Qual o preço que tava na loja? Tava R$300,00. Ele vê que as caçadas não é brincadeira. É. Aí, o que que acontece, ó. Geralmente a gente pega esses games assim, com quem já entende, né? Quem tem loja. Aí a galera vai e faz um lote pra gente, entendeu? Então, o que que eles fazem? Eles dão uns descontos, né? Mas não é um desconto grande, ó. Que nem esse aqui. Que nem esse aqui, ó. Ele pagou R$200,00. Eu vi lá na hora, lá. Eu vi na hora. Esse aqui, ó. É isso aí. E aí, papai, falei. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. E aí, José? Alex, cara. É nóis. Ué, é só isso? Beleza. Valeu. Nossa. Esse aí tá animado, hein? A vida de caçador não é barata. É mesmo, Luiz. É isso aí mesmo, cara. É difícil conseguir uma coisa assim, num... Entendeu? Num preço, assim, que a gente fala que é de graça. Mas é isso aí, gente. Agora a gente vai começar a fazer os testes, né? Vamos fazer os testes, ô, Alex? Vamos fazer, vamos fazer. Aí depois tem também aqui, ó. O pessoal tá pedindo lá. Depois tem outra coisa aqui também, ó. Coloca no chat, pô. Mas não, nem dá que tá bichado essa bosta. Então você põe aqui, então, ó. Põe aí o seu zap aí, ó. Então, gente. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer os testes do... A porta. Dos lazarento aqui. Alex, você não quer consertar esse PS1, não? Vê? O outro... Vi ali, ó. Aqui? É, é isso aí mesmo. Só copiar e colar, pô. Brincadeira, hein? Então vamos lá, vamos lá. Bora pro testes, galera. Deixa eu ver ali. Vamos testar, mano. Testar o 64? Bora. 64 primeiro? Bora. Já falando em 64, você não quer dar um salve lá pro... O Alexandre e explicar lá o que que tinha que explicar pra ele aqui, ó? Vamos, já testa já. Então... Tá, isso aí não dá pra testar com a espada, né? Você tá com a fonte boa aí? Tô. Ah, ele é o beleza. É, no segundo. É. Ó, Alexandre, calma aí que nós vai falar lá da sua dúvida lá da fonte, tá? Do 64. Cadê o cabo, a vez? Pronto? Ah, mas eu tenho aqui, calma. Tem um original ainda ali, ó, no... Aí, galera, e a gente vai fazer os testes, mano. Os testes aqui tá da hora, hein? Já pega o controle do ganhador lá pra testar ali também, não tá testado? Ah, é. Qualquer surpresa. Quem foi que ganhou esse aqui? Foi o Noob. Foi o Noob, né? Ó, o Noob tá na live ainda, ó. Se não tiver, vai perder, hein? Noob sai, bora. Se não tiver, vai perder, hein? Cadê o Noob que ganhou o controle? É Noob que é o nome dele? Não, não. É Noob alguma coisa lá. Esqueci. Acho que é Noob Gamer. Noob, caralho. Vou dar um pequeno aí. Bora, Noob. Agorda. Tem Nintendo Wii, sim. Ou... Ou... Como? O Alan Eikister. O que é isso aí? Já foi na feira ali, na avenida... Rodrigo, eu posso afirmar, Rodrigo. Rodrigo Prado. Que ele sente sim, tá, cara? Tava querendo... Tava querendo... Tava querendo... Nunca fui nesse lugar, hein, João? Nunca fui mesmo, hein? Edu, tem controle de 64 e Mario 3? Eu não tenho, não. Tu tem, Alex? Não, Mario 3 já foi, mano. É, eu também tinha uma e já fui embora, já. Ó o Noob ali. Noob, vamos testar seu controle agora, Noob. Cadê o Noob? Cadê? Cadê ele? Ô, Iago, eu te ensino no Zap, Iago. Beleza, mano? Pode ser? Oi, Maria, não tem. Controle de 64, não tem. Infelizmente, não tem. Ô, Leandro Lima, obrigado, cara. Valeu mesmo pela presença, hein? Por ter compartilhado a live aí. Obrigado mesmo. O Leandro Lima sempre presente também. E aí, Dani Plays, beleza? Ô, galera, falando nisso, ó. Muito obrigado mesmo. Obrigado aí pela... Por todos vocês aí estar compartilhando a live, estar aparecendo aí nos vídeos, né? Dando aquela força, aquela moral. Comentando, dando like, se inscrevendo aí. Obrigado mesmo. Hoje o canal atingiu 50k de inscritos, hein? 50k de inscritos. E a gente tá na metade da meta, tá? E a meta é 100k de inscritos até dia 25 de agosto pra gente sortear aí um PS4. É... O ganhador que vai escolher, entendeu? O ganhador vai escolher um PS4 ou um Xbox One S ou um Nintendo Switch ou então uma cadeira gamer, né? Do mesmo valor equivalente a esses itens que eu falei aqui agora. Ou então a placa de vídeo, né? O ganhador que vai escolher, cara. O ganhador que vai escolher, beleza? Então, ó. Tem essa moral aí, entendeu? Pega um vídeo aí, por exemplo, um vídeo que bombou e compartilha com algum amigo seu que gosta de games e curte caçadas, entendeu? Essas coisas assim pra... né? Pra gente trazer mais gente aí pro canal e todo mundo vai ganhar, gente. Eu vou ganhar aqui realizando o meu sonho de 100 mil inscritos e vocês aí vão ganhar com a possibilidade de tá ganhando um item tão bom assim em sorteio, tá bom? Lembrando que todos os sorteios aqui são 100% autênticos, né? Não tem nada fake aqui, beleza? Tá tendo bastante sorteio no canal 2019, hein? Ó, teve o sorteio aí da... da loja Mil Grau Games, tá? Que eu vou fazer ainda, tá? Já atingiu mil inscritos lá na loja Mil Grau Games. Então a gente vai fazer o sorteio lá do game, tá? É... Tem aí o sorteio do Alex também que... Ó, o Cristiano me chamou aqui no Zap. Valeu, Cristiano. É nóis. Daqui a pouco a gente negocia. Tem o sorteio do Alex também que a gente deu uma força aí pro canal dele chegar a mil inscritos. Ele também vai fazer um sorteio. É... é tudo... é tudo assim, gente. Todo mundo ganha, cara. Todo mundo ganha. É... É só um pessoal muito dado, então já viu, né, meu? Tem aí o meu sorteio... Um outro sorteio que eu vou fazer meu também, né? É de Playboy. Que eu vou... Eu vou botar uma outra meta lá pra gente poder chegar a mil inscritos lá no... No meu canal de lives, tá bom? No meu canal de lives. Pra poder monetizar aquela bagaça lá. Então eu vou fazer também uma meta e a gente vai fazer um outro sorteio, tá? Mas o sorteio maior mesmo é esse daqui, ó. Do... Do console, do PS4, Xbox One. Que o ganhador... É... é... escolher lá, entendeu? Entre esses... Entre esses aí que eu falei. Ele vai... vai ganhar, entendeu? Mas pra ter esse sorteio a gente precisa de chegar nos 100 mil inscritos até dia 25 de agosto, tá? Que é meu aniversário aí. Vai ser meu presente e o presente de vocês também, beleza? Então... Gente, se vocês puderem dar essa força aí, tá bom? E vamos lá, vamos lá. Vamos testar aí. Deixa de... Ó, já... Já vou testar com Resident Evil 2, né? O 64 aqui, ó. Já que tá aqui, né? O Resident Evil 2. Vamos testar. Tu comprou aí? Tu testou não, né? Testei. Testou? Testei. Então calma aí. Passa a dor. Calma aí. Tem que ligar aí, ó. Não tem não? Enquanto isso, eu vou mudar aqui, ó. É... Olha aí que beleza, hein? Olha aí que beleza. Vai aparecer pra vocês aí se funcionar, hein? Lógico. Se funcionar, né? Se funcionar, vai aparecer. Eu não trouxe nem limpa contato. Mas... Caramba, você tá lá bem, certo? Ah, não. Você ligou? Ligou, ligou certo, ó. Tô, tô falando que tá no... Ah, é na TV aqui, né? Tá? Peraí, ó. Eu acho que... Vai, liga aí, liga aí. Liga aí, liga aí. Eu acho que funcionou ali, ó. E nós não viu, ó. Quer ver, ó? Funcionou, ó lá, ó. Tá funcionando, ó. E não mostrou aqui pra nós, ó. Olha aí, que beleza, hein? É, o controle tá funcionando. Aí, gente, ó. Funcionando, hein? Já nem conheceu o controle. Ó! Quem foi o felizardo mesmo do controle foi o noob, né? Aí, noob. Cadê o noob? O noob não apareceu, cara. Tá perfeitinho o controle, mano. Ó. O Rafael Tristão falou. Já deixei um like aí pro casal gamer. Falando nós dois. Casal gay, cara. Né, gamer. Casal gay. Casal gamer é fome. Aí, noob. Deu sorte, hein, noob. Tá perfeitinho, noob. Nossa, mas tá muito escuro, não tá, não? Tá. Ó. Ó o noob, cara. Regaçou, mano. Ah, o noob tá aí? Opa, beleza. Aí, ó. Bora pro próximo. 64. Jogão, hein, meu? E como é que joga com a Claire nisso aqui? O quê? Dá pra você escolher, pô. Na hora que você... Ah, tá. Entendi. A dúvida. Os caras que só jogam a Mario World é foda, meu. Ah, eu não sei, cara. Eu não joguei... O Resident Evil 2 eu não joguei no 64. Casal gamer foi fogo, hein, mano? Pode ter ideia. Casal gamer. Eu vou abrir essa. Boa noite, Marcela. Vamos lá pro próximo 64, ó. O primeiro já funcionou. Eu dei sorte. Mano, casal gamer foi fogo, hein? Valeu, Leandro Lima. É nóis, mano. Pô, senta aí, Alex. Pra você ficar à vontade aqui, pô. Não, essa cadeira de proletário é chique. Não, não. Senta aí. Você não quer sentar na cadeira gamer. Não quer sentar na cadeira... Isso aí é muito chique pra mim. Eu tô acostumado a outra coisa. Cadeira de boteco. Ah. Vamos lá? Não é chique não, não é chique não. Não é chique não. Vê aí, vê aí. Vê aí, vê aí. A gente tá testando aqui o outro, gente. Pera aí. Deixa eu colocar aqui pra ver se vai... Dá uma som pra gente. Aí, gente, ó. Vai que vai. Como é que faz pra deixar aqui, ó. De boa aqui, ó. Opa, foi. Aê, vai, rapaz. Vai, vai, foi, vai, foi. O segundo funcionou. Aí, pera aí. Deixa eu ver se eu consigo deixar de uma maneira aqui pra vocês verem o 64 e a gente, ó. Ô, Leandro, mas se eu tivesse o conta do Nintendinho aqui, eu colocava porque é um puta jogão aí, cara. Eu nunca salvei naquela porra. Só passo raiva. Não dá, mano. É difícil colocar aqui, ó. Deixa eu ver pra cá e pra cá. Ó. Ah, aqui, ó. Mano, o Nube estourou no controle, hein, Nube. Ó, parabéns, Nube. Estourou. Caramba, meu. O controle desse aí é caro, hein. O controle desse aqui é caro, hein. Ah, tá jogando do lado lado da Leona. O Edu tá ficando rico. Aí é fogo, mano. Quem me dera, viu, mano. Quem me dera. É que a galera só vê... Bora lá, Nube. Bora lá, mano. A galera só vê... É lá da sua casa, né, mano. E, Alex, a galera só vê o vídeo das aquisições. Não vê o pós-venda. Ó, esse Nube é o primo do Serrão, cara. Ah, é o... O Augusto, né. É nóis, Augusto. Um salve aí, ó. Ah, então não vai precisar nem pagar a frete, ó. O cara não vai precisar nem pagar a frete, ó, mano. Que sortudo, hein. Não, mano. O Cedo, ele é muito iludido, né, cara. Ele pensa que eu tô fazendo de romance com ele. Deixa ele. Só quero o corpinho dele, mano. Nayara, fonte de Nintendo 64 eu não tenho. Quem quiser o Super Nintendo Fat, tá? Tá 185 com o jogo, tá? Um joguinho bom, hein? Mortal Ultimate. Pronto, o 264 funcionou legal. Vai com controle, uma fonte bivô de paralela. Controle paralelo, né? O caba-vê pra vocês ligarem na TV moderna aí. Entendeu? Ô, valeu, Leandro. Obrigado, hein. O Leandro tá na sua live aqui também, ó. Valeu, mano. É isso aí, pô. Quem quiser mandar nudes também aí, ó, os homens, tá? Manda nudes aí, galera. Olha o zap aí, Alex. Adriano mandou uma mensagem pra você. Boa, manda nudes já, Adriano. Manda nudes, hein. E aí, Vitão Comedor, beleza? Ragnar, tudo jóia? Samuca... Beleza, galera? Cadê? Vamos ficar a dúvida do Leandro. A Leandro é do Alexandre. Ô, valeu por compartilhar aí, Klebersnes. Obrigado aí, cara. Valeu mesmo. Galera, falta só um like, salve, pra dois mil. Salve. Falta só um like pra dois mil, hein? Valeu, gente. Dois mil. Chegou em dois mil, hein? Vocês são fogo, hein? Obrigado mesmo, galera. Obrigado aí. Vocês são ponta firme mesmo, hein? Valeu, Leandro Lima. Obrigado. Se não fosse vocês, cara. Puta, mano. Ah, e lembrando, gente. E acompanha essa live pelo canal do Alex. Tá na descrição aí, ó. O Eta, o negócio do Lutz é um processo demorado, Eta. É, Silvio? Fica porque eu não mando. Então, o Lutz, ele vai ter lá no canal do Alex, mas é que assim, você tem que mandar uma solicitação lá e eles têm que aprovar. Tem que mandar um e-mail aprovando, entendeu? Essa solicitação. Não é na hora, entendeu? Por exemplo, você vai lá e pede... Por exemplo, não dá pra você pedir agora e já habilitar, entendeu? Demora um tempinho. Mas eu vou fazer isso daí pra ele durante essa semana aqui, né? Ele só funciona como zap, mano. O celular, esse número só funciona pra zap só. Pra ligação, não. Deixa eu ver se você mandou aqui. TDD 11, tá, mano? E aí, Diego Ramiro, beleza? Natália falou que tem um belo estilo. Alex, 1170 inscritos, ó. Obrigado. Valeu, galera. Ó, outra coisa também aí pra dar uma força pra galera que tem canal aí, ó. Quem tiver canal, gente, que tá aí na live, você que tem canal aí que tá na live aí, coloca assim na live aí, digita assim, eu, tá? Pra gente ver que você tem canal. Calma aí, calma aí, calma aí. Minha filha mandou um áudio aqui, calma aí. Escuta só, minha filhinha mandou um áudio. Vamos lá. Eu vou ver, papai. Tu vai me ver. Calma aí. Ó, minha princesa mandou um áudio. Eu vou ver, papai. Tu vai me ver. Calma aí. Então, ó, digita aí eu, porque aí eu vou ler aqui, tá, o nome do canal de vocês aí. E a galera vai se inscrevendo aí, vai um ajudando o outro, beleza? Então, ó, o Vando132 tem canal. E aí, Rafa Ferreira, beleza? O PlaytimeTV, o Sun079 Games, tem canal também. Inclusive, ele é daqui de Itacoa, hein? Outro Itacoa que se tu bem se sofrida, hein? Esse daí merece, hein, também. Edilson Félix CDs também. Pô, irmãozinho, eu não tenho o Zelda. Adriano Silva. Eu não tenho o Zelda, cara, eu não tenho. Tem canal aí, ó. O Kik Over também tem canal. Edson Félix CD, já falei, né? Se tiver canal aí, deixa o link aqui. Depois eu vou tirar inscrito de todos aí, ó. O Adelito. Ó, o Eder Silva falou que tem muita coisa pra negociar. E é de BH. Opa, entra em contato aí. Tem os links aí na descrição. Tem as redes sociais, tá bom? Aí a gente negocia. Mario Games também tem canal, hein, gente? Vê, esse aqui é de outro inscrito. Fala, Alex. Edson Félix, cara. Boa lá, gente. Cara, tá bom demais. Quero ganhar no próximo vídeo. Aê, mano. Mano, mas tá muito baixo. Quem for mandar áudio aí, gente? Mano, grita, meu. Manda gritando, pô. Parece que vocês estão debaixo do travesseiro aí, mano. Aí não dá pra não ouvir. Ceduto, tem jogo de GBA? Não tem. Natália, obrigado, Natália. Meu estilo é meio diferenciado, né, meu? Natália Carolina, ela tá falando comigo aqui. Ah, Evolution Play. Tem sim, tem um Play 1 aqui. Natália mandou um. Parabéns, parabéns pelo canal de vocês. Sigo vocês. São inspiração pra todos nós que gostamos de consoles retrô, tá bom? Sucesso aí pra vocês. Boa noite aí, gente. Ô, Natália, muito obrigado, hein? Obrigado mesmo aí. Um forte abraço. Feliz Dia das Mulheres aí pra você, tá? Parabéns. E obrigado por acompanhar a gente. Obrigado mesmo. Ela falou que quer o Amário World de presente sua. Ela falou aqui. Aí, ó. Aí, ó. Aí, Alex. Sua. Aqui, ó. Mas eu não tenho. Alex, não. Você pergunta se o Edu me dão o Amário World. Pronto. Ô, Natália, um abraço virtual aí pra todas as mulheres. Deixa eu dar um abraço aí. Ele tá fazendo isso, mas ele não gosta muito, tá? Um abraço aí pra todas as mulheres aí, ó. Feliz Dia das Mulheres, tá? E é nóis. Parabéns pelo dia de vocês. Cadê as outras coisas, Alex? Já testou os 264, né? Deixa eu falar da fonte pro Alexandre. Testou os 264. Agora a gente vai falar da fonte do Alexandre aí, tá? Cadê o Alexandre? Cadê o Alexandre? Compareça. Compareça ao checkout. E aí, mister, beleza? Envia o áudio por onde? Pelo zap zap do Alex, hein? Cola ali, pô, de novo. Zap zap do Alex tá aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Cola lá no outro, cara. Ctrl C, Ctrl V. Cadê o outro? O outro, outro, outro aqui. C, Ctrl V. Aqui. Beleza. Edu, você é homossexual? Não, não sou, Sofia. Ó, é porque ele não quer sair do armário, mas vamos fazer uma enquete aí, todo mundo agora, ó, que você não sai do armário. Uma enquete. Enquete é fogo, hein, mano? Então, qual que é o próximo? É do Alexandre. Cadê o Alexandre? Não compareça ao sistema, Alexandre. Por favor, compareça ao checkout. Chamando o doutor Hans Scrooge. É, cadê o Alexandre? Alexandre Bicharov. Ah, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Aí, ó, o Alexandre ali, ó. O bagulho tá sinistro, hein? Não, não, meu amigo não é maconheiro, não, pô. Tá doido? É. Como cigarro e cachaça, agora entorpecente e nada. Ó, Alexandre, essa daqui é pra você, tá, Alexandre? Essa é pra você, mano. Ele vai explicar aqui. Eita, o que caiu, mano? Foi o celular? Não sei não, hein. Deve ter caído alguma coisa aí, hein, Alex? Ai, meu Deus, meu Deus. Ah, caiu aqui a marcha do golzinho, né? Isso aqui é pra poder abrir as fitas de Super Nintendo, aquela... É 4.5, né? Gamebit. Sai do armário. Aê, pronto! Aê! Hashtag sai do armário. Boa! Acho que com 10 ele sai. Então tá aí, ó. A fonte, né, do Nintendo 64 já aberta. Então, que nem eu já tinha mencionado pra ele ontem, né, verbalmente, os problemas principais da fonte do 64 e do Super Nintendo também é a rachadura nesse capacitor aqui, ó. O maior. Calma aí, calma aí, calma aí. Dá pra ver? Galera, vê aí. Pera aí, pra identificar, vamos mostrar a fonte assim, ó. Ó. Essa é a parte frontal dela. Isso. Encaixa no videogame. Isso. Ó o encaixe aqui, tá? E o capacitor é esse danado aqui, ó. Esse aqui. Esse marronzinho aqui, ó. Geralmente, quando é o capacitor que tá com a solda trincada, quando você liga no videogame, ele começa a desligar sozinho, piscar a luz. É por causa desse filho da puta aqui. Aí você vem aqui, faz a ressolda dele. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu dar um foco. Dá pra ver? Aí. Aonde? Aqui, ó. Esses dois pontos, ó. Nossa, esse aquele aqui em cima. Vem. Resolda essas duas pontas. Resolve esse problema, tá? Agora, se ela não estiver ligando, pode ser esse diodo com quatro pernas. Tá? Basicamente é isso, cara. Basicamente é só isso. E tem esses dois transistores também que dá problema. Então, vamos lá. Um problema capacitor, dá pra ver? Capacitor marrom, né? Não, muda de cor. Cada forma. Ah, tá. É, mas é esse grandão aí, né? Aí tem o diodo de quatro pernas. De quatro pernas. Beleza. Pera aí, mostra ele aqui só pra identificar onde é que ele fica. Ah, ele fica próximo também do... Do trafo. Ele fica perto do trafo aqui, ó. Aham. E do... Isso aqui é o que que você falou? É o capacitor que dá problema. Aí, logo em seguida, esses dois transistores aqui. Qual que é? Esses que tá com... Isso. Esses dois preços aqui. Ah, esses dois aqui, né? Que tá... Pera aí, deixa eu dar foco. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu dar foco. Tá meio zoado de dar foco, hein? Aí, deu foco. É esses dois aqui, né? É basicamente isso aí, Alexandre. Tá? Então é esse daí, né? Que dá problema. São esses três possíveis problemas, né? É. Então, beleza. Pega aí me ligando aqui. Ô! E aí, mano? Eita, tão ligando pro Alex. Quero uma nude chamada pra mim aqui, ó. Putz, o cara tá mostrando a piróquia. Eita, peraí, peraí. Tudo bem? Tudo bem? Quanto? Oi? Quanto que tá? Tem de 150 e 160. 180, perdão. Não tem, cara. Acho que o Cedu tem. Você tem, Cedu? Tem, não. Não tem, mano. Não? Quantos anos você tem? Opa, aí sim, aí sim, hein? Não ouvi, hein? Tá muito certo, hein? Como é que é seu nome? É o Gude Biel. Eu já mandei um monte de mensagem pra você. Ô, foi mal, cara. A gente não viu, hein? É que a gente tá na live, irmãozinho. Mas daqui a pouco a gente responde você, tá, Gude Biel? Gude Biel. É, foi muito fácil. Vou mandar um aí. Beleza. Ó, peraí. Peraí, peraí, peraí. Você tá aí me ouvindo ainda, Gude Biel? Ô, Thiago, no ML você consegue achar o Gude Biel. Calma aí, calma aí. Você quer mandar um abraço pra quem, Gude Biel? Ah, vou... Pra minha irmã. Pra quem? O Neymar? No canal. É. Não, vou mandar pro... O mister. O mister que fica zoando você. Ah, beleza. Aí, mister. Um abraço aí pra você, ó. O Gude Biel aí, ó. Fala. Você quer mandar mais um abraço pra mais alguém aí? Aqui tá igual o Bom Dia e Companhia. Pode mandar um abraço aí pra todo mundo. O Kau Ajuaru também, o Kau Ajuaru. Ah, o Kau Ajuaru. Opa, é nóis. O Kau Ajuaru, hein. Um abraço aí, ó, pra você, ó. Beleza? É Gude Biel, né? É. Beleza, Gude Biel. Valeu aí por acompanhar a live, hein. Ah. Ô, Cedu. Oi. Ô, Adriana, tá parecendo mesmo o problema da Xuxa, hein. Eu acompanho o teu canal desde do PS4 de mil reais, você comprou na Santa Figenia. Como é que é? Eu acompanho o teu canal desde da Santa Figenia, é lá que você comprou o Xbox por mil reais com um rapaz sem jogo. Ah, sim. Beleza. Nossa, esse vídeo é antigo, hein. Você... Ô, Leandro Lima, valeu pela força, irmão. Ô, valeu, mano. Obrigado mesmo, hein, Gude Biel. É nóis, cara. Ô, Ragnar, pode mandar sim, pô. Tá disponível aí pra mandar salve, mano. É nóis. É nóis, fica com Deus aí, hein. Valeu aí pela ligação. Falou, falou. É isso aí, gente. É aí, ó. Gude Biel aí, ó. Valeu mesmo aí pela ligação. Mandou um abraço aí pra todo mundo. Valeu, Leandro Lima. É nóis, cara. Obrigado pela presença na live, hein. Vamos lá, mais um. Já deixei um like aí na live, Alex. Casal gamer mais top que tem aí no YouTube. Ai, caramba. Essa live tá da hora. Essa live tá da hora, hein. Bom dia, companheiro. Playstation, Playstation. Pô, mano. Que boa ideia, cara. Esse negócio de ligar na live aí é da hora, hein. Gostei, 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 hein. Gostei. Cadê os outros negócios aí, Alex? Pra nós testar. Bora, vamos testar os outros, senão... Ô, caramba. Calma aí, gente. Eu tô mandando um negócio com minha esposa aqui. Calma aí. Ai, cara. Eu vou da hora, hein, mano. Da hora isso daí. Cadê o Yode? Boa noite, Icaro. Beleza? Ponte de Super Nintendo... Cara, eu não lembro se eu tenho, mano. Se eu tiver essa original aí, bivolt, ela tá 55. Seja por isso, tem aqui. Erlon... Você conhece o Miguel Badra? Lógico, é do lado da quebrada, pô. O Rafael morou lá, mano. Rafa Ferreira. Miguel Badra, Suzano, mano. E aí, Erlon, beleza? Cadê o Badra alto ou o Badra baixo? Cadê o Rafael? Os caras falando que nós é bondinho e companhia. Eu sou o Yode e você é aquela menina lá que fazia o... Como é que é o nome dela? Não sei, cara. O Alex tá trabalhando de telemarketing. Olha mais um aqui. Eu falo pra ele. Mais um, hein? Mais uma participação do ouvinte, hein? Boa noite, meu amigo. Certo, corta, patiçote. Vocês dois estão parecendo o maior casal game do YouTube. Boa imitação, boa imitação. Ai, caramba, da hora, hein? Qual que é o próximo? Qual que é o próximo? A Priscila. É a Priscila, a outra. Rapaz... Marcelão, o Uljo. Vamos lá, Marcelão. Depois a gente pega mais. Salve, Alex. Salve, Alex. A dupla dinâmica e bativa de novo, né? Um abraço aí. Sucesso pra vocês. Valeu. Ah, valeu, Marcelo. O Marcelo eu conheço, pô. Conheci pela voz... Pela voz, não. Pela foto dele aí. Ele... Acompanhava direto lá os negócios dos grupos, né? De games. E aí, Alex. Aqui é o Ragnar Viking. Manda salve aí. Salve aí pra você. Salve pro Sedu. Salve pro Cojuaru. Salve pro Miss LGK. Salve pro Sam. 0079 Games aí, mano. Tudo de bom pra todo mundo aí. Salve aí. Valeu. Valeu, mano. Aê, Ragnar. É nóis, mano. Aí, ó. Quem quiser mandar um abraço aí. Abraço pra todo mundo aí da família aí. Boa. É só mandar mensagem. Vamos testar o que agora, cara? Ai, cara. O Super Nintendo? É, já aproveita que tá aqui já os negócios. Ô, Alexandre. Você viu aí as dicas aí do Alex lá da fonte? Você viu as dicas aí, né? Porque agora já tem o Zap também. Me chama no Zap. Beleza? Caramba, hein, Alex. Você é a Priscila do mundo dos gamers, hein? Os caras falando, hein? Poxa. Ai, que lindo. Casal gamer foi fogo, hein, mano. Quem foi que falou essa daí, mano? Nem lembro mais. Então, vamos aí pro Super. Vamos pro Super Nintendo. Super Nintendo. Super Nintendo. Vamos lá. Vamos fazer o teste aí. Faça as honras aí, Alex. Eu vou pegar o PH aqui. Calma aí. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixar o Super Nintendo bem aqui, né? Que aí fica fácil de aparecer aqui nos esqueminhas. Priscila Punk. Boa noite, Kelson. Beleza? É isso aí, gente. É isso aí, ó. Obrigado pela presença, hein, mano. A live tá da hora hoje, hein? Caramba, o menino ligou aqui. Eu já associei logo o negócio do... Bom dia, companhia, hein, cara. Vamos lá. Vamos fazer o teste aí, ó. É, meu. Nós podemos fazer uma roleta aí, ó. Entendeu? Com os prêmios e tal. Olha que bacana, hein, mano. A gente precisa agora só de um... É sponsor? Como é que fala em português, cara? Pessoas que faz a... Como é que é, cara? Sponsor? Eu não sei. Como é que é em português? Eu aprendi isso aí na faculdade, cara. Eu esqueci como que é em português. Os patrocinadores, né? Os patrocinadores enviarem uns negócios pra nós e fazerem aí os... Bora! Um clássico, vamos com o clássico. Então, ligou aí, né? Ligou? Foi. Aê, garoto. Mario Star. Ó, eu vou no banheiro ali. Enquanto eu vou no banheiro, você leva a live aí. Eu quero café. Não tem, mano. Eu quero café, mano. Não tem café. Ó, galerinha. Mario Star. Ó um jogão aqui, ó. Passei tanta raiva nesse jogo aqui, pelo amor de Deus, hein, meu? Quem não já passou raiva nesse jogo? E salvando, ó. Detalhe, salvando, hein? Isso é difícil, hein? Difícil pra caralho. Isso é difícil. Ô, Natália. Após achar que eu vou convencer o Sedu a dar um Mario World pra você, fica tranquila. Sedu foi lá, né? Se maquiar. Então, S0079. É o 72P? Não sei o que é, ô. Eu acho que eu tenho, mano. Não tenho certeza. Salve, Chesco. Abraço. Vamos pro próximo jogo, vai ser outro jogo melhor aqui. Esse aqui não tem Mario World, né, cara? Esse aqui, puxa. Pra quem é fã de Mario, é um bom jogão aqui, hein? Faz nada, ele não... Caramba, mano. Tô doidinho pra tomar um café aqui, meu. Vamos pro próximo jogo, galera? Vamos pra essa DK aqui, ó. Outro clássico também. Vamos ver se vai rodar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aê! Ô, mano, eu não tenho Dream Quest, mano. O Sedu tem Dream Quest. Materialista, né, mano? Valeu, Victor. Obrigado, hein, mano? Esse aqui é jogão, hein? Putz, eu pensei que era do Game Kong 2 e é 1. Vamos. Vê se esse jogo salva, grava na fita. Vamos jogar ele um pouquinho. Ah, né, o 2 mesmo. É o DK2. Bora, ó, ó. Jogatina aí. Ô, Rafael, não tem Vita, não, Rafael. Então, mano, cadê o... Quem falou do Ragnar? Então, mano, tem conserto sim. É só fazer um rebalhozinho, cara. É só que o rebalho é caro, hein? Do Game Kong. 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 Cara, eu sou muito ruim do Game Kong, mano. Tá de bico seco aí, Alex? Eu tô. Água. Eu trouxe um Yakutão, hein? Yakutão, mano. Eu quero é cafezão. Não, não tem, mano. Os caras falam que você é mão de vaca lá, lá. Você não faz nem galá, os caras falam lá. Vai sair de bico seco aqui, cara. Quer água ou Yakutão? Cadê, Alex? Cadê... Ô, Erlon, só tem a... Só o console, Erlon. Do 64. Eu tô quer água ou Yakutão? Quero água. Vamos ver se consigo chegar na parte pra gravar o jogo, ver se tá gravando legal. Seco, bico seco. Eu já vou logo no Yakutão, mano. Aí, ó, cara, a Natália falou, não faz café, trouxe álcool. Muito bom. Minha esposa que gosta do Game Kong, ela gosta de todos, hein, cara? A bicha é viciada, hein? Qual que é o nome da sua banda, Alex? Orkan? Orkan? O-R-K-A-M. Quem gosta do metal aí, nacional, ó, quiser fortalecer o underground aí, o metal underground, bandas próprias aí, agradece, hein? Pô, deixa eu fazer um bug nessa tela aí. Que bug? Eu quero ver se salva a fita, pô, calma aí. Então, caramba, você não sabe o corta-caminho ali embaixo, pô. Vai com o corta-caminho aqui, ó. Eu sou raiz, pô, joga até o fim. Não, 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 não. Você não sabe. Vai lá no corta-caminho, pô. Vixe, até passar isso aí, mano. Demora muito? Toda. Então faz o bug, então. Acho que eu matei os bichos, mano. Você matou os bichos, mas mesmo assim, você pega o corta-caminho aqui, ó. Não dá pra fazer com ela só? É, que você vem pra cá, ó. Quando o cara só joga Donkey Kong Mario, dá nisso. Aí, ó. Você falou do meu jogo aí, pô. Opa, Yakutão aí, cara. Mas isso aqui não é Yakuti. Isso aqui é uma versão... Paralela. Uma versão mais light, né, do Yakuti. É uma versão paralela aí, né? Original não. Original Yakuti não, hein. Isso aqui é paralelo. Galera, quem puder dar uma força no meu canal, dar uns likes no meu canal, se inscrever, agradece, hein. Original Yakuti foi... É, que morre direto? Poxa, você voltou pra tela, cara? Essa aqui é outra tela, cara aí. Você voltou pra primeira tela. Eu acho que não, ó. Você voltou pra primeira tela, pô. Não, é... Aperte Start Select. Não é a primeira tela. Ei, mano. Esses doguei com a guiseira aí. Mano, vai pro... Vai pro quarta-caminha, pô. Eu não manjo, cara aí. Ah, mano. Descansa aí, deixa eu pôr o quarta-caminha aí. Eu quero ver se você salva, cara. Mas, porra, como é que eu... Vai lá, vai lá, tô. Mas, agora é o caminho, pô. Agora você já tá na metade do jogo aí, já era. Aí, ó. Morre. Vai rápido. Ô, ô, Fedz. É sim, mano. Tem vídeo meu lá, pô. Dá uma olhada no canal lá que tem vídeo lá, mano. Mod A V do Master System 3. Ah, agora... Daqui a pouco vai rolar pizza, hein. Ô, cadê? Play, Play Blinks? Existe sim, cara. Existe um GD Emu pro Saturno. Só que é caro, hein. Custa uns dois mil reais. Procura no eBay lá. GD Emu pra Sega Saturno. Custa uns dois mil reais, cara. Mas compensa, hein. Rafael, se ele é playboy... Mano, o bicho é trabalhador, mano. É sofredor. É meio viadinho, mas é sofredor. É guerre dos nossos. Você voltou tudo? É lógico. É mais rápido. Aí também tem como fazer? Cara, você não joga Donkey Kong, mano. Fácil, cara. Wagner, acho que começou a live acho que às oito e meia, cara. Se eu não me engano. Às oito e meia, por aí. Não, foi às oito. Foi às oito que começou, hein. Ô, ô, cadê? Quem falou ali? Vitão. Ô, Vitão, vai rolar é... Chuva de... Como é que é aquela porra lá, mano? É aí, Filhos Gomes. Beleza, mano? Jóia, tem GameCube pra vender. O Alex tem um aqui. Tem dois. Tem dois GameCube. Ó o bug aqui, ó. Chuva de prata vai rolar em cima dele, ô Vitão. Ah, não funcionou, mano. Ah, mas vamos sem bug mesmo. É que eu tinha que ter vindo mais pro lado. Vai ser, né, um bug também? É, mas o outro é bem mais rápido. Ô, Rafael, valeu, mano. Mano, GameCube, mano. Dá pra fazer 150, só o console, cara. Pressão, hein. É fácil, irmão, mas tem que desbloquear ele pelo... Com o chip Shannon, cara, que é o que tem atual, né. Tem que desbloquear ele, é facinho. Tem várias tutoriais na net aí, legais. Live de Free... Ó, tá perguntando que dia vai ter live de Free Fire. Ah, live de Free Fire, mano. Vai demorar, hein. Vai demorar. Boa noite, nego. Funcionado, mano. A gente vai testar aqui pra vocês verem ao vivo. Conseguiu salvar? Vou desligar pra ver. Calma aí, calma aí. Então, tem o índigo, o índigo e o prata. Aí, agora vamos resetar pra ver se vai salvar, hein. Não, se resetar ele salva. Tem que tirar o cartucho. Ah, tá, mas tava ligado. Eu não vi, cara. Queimou o Super Nintendo. Eu não vi, já fui tirando já, mano. Daqui a pouco tem pizza, hein, gente. Daqui a pouco tem pizza. Cadê? Ah, é o Cuphead, mano. O Cuphead, vou voltar, hein, pra jogar, hein. Vamos ver se o Magui tá gravando. Sim, Davi, 55, a fonte 2010-220, lá, original, hein. Super Nintendo. Aí, ó, responde o Carlos Roberto aí, ó. Então, mano, ele é só um potenciômetro rolante, cara. É só trocar esse potenciômetro rolante e já era, mano. Aí, tá salvando. Maravilha. DK2 salvando. Maravilha. Agora o... Puta, molhou tudo a fita, velho. Top Racer, hein. Top Racer, Top Gear. Acho que nesse aqui não vai servir, deixa eu ver. Não vai servir nesse. A gente testa esses japoneses no Famicom, quando a gente fazia do Famicom. Ah, é, o Famicom, então... Beleza? Vamos lá. Mario World, Mario World. Senta aqui, deixa eu ficar olhando, vai testando aí, jogando aí, que eu vou falando com o pessoal ali, vai. Vou respondendo ali, vai. Senta na cadeira de proletário. Vagal. Olha, mano, agora eu tô me sentindo gay, hein. Gamer, quer dizer. Tá salvando, tá salvando. Aí, ó, Mario World aí, ó, baratinho. Puta, Mario World. Eu acho que o Dreamcast tem... O Sedu tem Dreamcast, Sofia. Não, tem não. Tem não? Ó, vamos também, ó. Boa. O próximo, deixa eu ver. Irmãozinho, entre em contato no Zap aí, que a gente conversa. Se você não responder hoje, eu respondo todo mundo amanhã, tá? Aí, quando vocês mandam a mensagem no Zap, já deixa o nome também e o interesse do produto, do item. Mas você tem que falar o nome da pessoa, senão ela não sabe o que tá falando com ela. Cadê, cadê... Não, foi o Fred, é Fritz, sei lá. Fils. Isso, Fils. Vou colar aqui de novo. Aí, galera. Hamburguini, hein. Olha o Zap aí, galera. Olha os caras. Ô, Marcelo, não tem dono ainda não, esse DK, mano. Pergunta pra galera se dá pra ouvir o som do jogo. Vocês estão conseguindo ouvir o som do jogo legal aí, galera? Então, isso é mito mesmo, amigão. Tirar o cartucho com ele ligado é mito, mas pode... Ô, Danny Plays, obrigado pelo superchat aí, Deus abençoe, hein, cara. O que é que o Danny Plays falou ali, ó, o que é que acontece? Eu tô respondendo agora, pô. Ah, tá. Isso é tudo mitão. Não. Não, lógico que dá problema, né? Só que não de imediato. Olha o cara ali, ó. Devolve o fone folgado e a cadeira já dominou o folgado. Ô, papai, dominei não, mano. É... É isso aí. Aposto que tem 400 contas, hein. O quê? E aí, e o som do jogo, tá saindo, gente? Tá, o cara falou que tá na situação de boa. Ai, cara, eu nem vi a corrida aqui, ó. Ó o turbo, ó o turbão. Ó o turbo. Deixa eu ver aqui, vamos ver o áudio da galera aqui. Cara, nostalgia, mano. E a corrida à noite que tinha que ter aqui, da hora, hein. Louco, mano. Eu acho que não finalizei nesse jogo, não, mano. Esse jogo eu não finalizei, não, mas eu cheguei ontem. Deixa eu ver aqui quem mais mandou aqui. Deixa eu ver quem que mandou aqui. Eita, mandou mensagem pra caralho aqui. Desce o GameCube agora na live? Você é doido, Alex. Esqueça aí pra você ver. Magazine em Japão. Lá no... Eu sou... Ah, lá no Japão. Não gostei. Não gostei. Ah, no Japão aí é barato. É mesmo? Japão é o... Salve, Alex. Salve, Edu. Aqui é o Sam0079Games. Galera, sou aqui, sou filho de Itacoa também. Aqui, ó. Mora aqui no cemitério. Aqui, Edu tá ligado. Que bagulho é louco. Salve aí pra vocês. Boa noite. Galera, dá uma força aí. Dá uma ajuda aí no meu canal. É nóis. Tamo junto. Falou, galera. É nóis. Valeu, Sam. Aí, gente, ó. Não tá falando, hein? Deixa eu já parar aqui e a gente já vai pra outro, né? Olha aí. Olha ali, ó. O... Galera falando ali, ó. Eu tô respondendo o pessoal aqui. Desculpa, galera. É nóis. É nóis. Cadê? 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 Ah, ó. Classicão. Jogando Shandong Dancer aí. Jogasse, hein? Cadê? Às vezes ligar... Então, Adriano, é isso mesmo. Você vai ter que fazer rebalho, hein, mano? Alex, eu acho que essa é a... O quê? Está assim? Ah, não, está assim. Ela apareceu lá. Espera aí, espera aí. Põe aí. Cadê? Deixa eu ver o que falaram aqui. Será que não é o... Cadê? Apareceu lá. É o que é o que é o que é? Então, Playblinks, eu não conserto games na nova geração, cara. Eu deixo tudo para o meu parceiro Renato, cara. Adriano, então quer dizer que ele deve ser para o mau contato na entrada de alimentação, então, mano. Eu nem reparei em tudo aí, que tem muita coisa. Então, Ragnar, os games novos, cara, só o Renato que faz, mano. Eu não mexo com games novos, não tenho tempo nenhum, cara. É muito game antigo que eu pego. Então, mano, pode ser na parte de dentro da alimentação mesmo. Tenta abrir e dar uma olhada na... Na solda do conector da fonte, pô. De entrada lá. Godbiel é nóis, mano. Aburrrapada com o cara dá, mano. Ficou 200 likes ali, hein? Valeu, galera. Vamos pegar o que foi. Então, agora testa o jogo aqui para nós, por favor. Testa aí o Star Fox. Godbiel, me chama no PV, Adiano, para me entender melhor. Agora o próximo aqui é Star Fox, mano. Star Fox. Essa eu não sei não, hein, Cleiton. Essa do Zangief eu não sabia não, hein, meu. Então, Phil, só tem controle de Saturno para teste aqui, cara. Não para venda, mano. E aí, Playbrink, Stone Cesar, beleza? Salve para Suzano aí, Carlos. Mata mesmo, esse cigarro mata mesmo, mano. Tanto quanto outras drogas aí, né? Você acha que o hardware do PS4 é ruim? Salve, mano. Olha que Suzano aí, mano. Puta. Da hora, mano. Meus parentes moram tudo em Suzano, mano. Lá na Vila Murim. Mano, o kit de apigeração é muito bom, hein, cara. É muito bom. Espera aí, olha os caras trocando ideia no Star Fox. Olha que não, mano, é complicado eu falar aqui da Sony, cara. É que eu não sou muito... Se eu falar da Sony aqui, vão brigar comigo, cara. Eu não curto muito os consoles da Sony. Devido a isso mesmo. O próprio hardware dela. Eu gosto mais dos jogos da Sony. E aí, Eduardo, tudo bem, mano? Vamos dar um salve pro Tony aí, um segundo. Salve aí, Tony. É nóis, mano. Eita, preula. Até bati a nave aqui, mano. Bati a nave. Olha o meu zap aí. Aê. O que ele tá pedindo ali. É o NevoJF. Olha o zap aí, mano. Funcionou? Entra aí. Agora nós vamos pra Super Metroid. Roberto Soares, a única coisa que eu tenho de Nintendo Wii, mano, é só o console mesmo. Tá? Super Metroid. O Android. Pode esperar que... Vai, vai. Já tem que partir o Nintendo Wii. Vê ali. Bom jogão aí, galera. Jogaço. Mano, o Sedu não deixa eu mandar o zap dele aqui. Se eu mandar, fodeu. Também, mano. A gente mete com o controle também. Mas games novos, só o Renato. Vou mandar o zap do Renato aí. Vocês chamam ele aí, tá? E façam orçamento com ele. Então, a galera aqui que quer meu zap, mano. Eu nem consigo ver, meu. Ainda mais aqui em casa, que eu não tenho Wi-Fi. Aqui eu só uso só o computador, né? Então, no caso, eu tenho só o Facebook. O meu Facebook aí, pra quem quiser entrar em contato, tá na descrição do vídeo que eu fiz da caçada da feira do rolo, gente. Ou então aí, se você olhar agora na descrição, tá o meu Instagram, o Face do canal, entendeu? Tá tudo aí também. Vocês podem entrar em contato comigo dessa maneira também, tá bom? Agora, zap, cara. Zap, eu tenho um ódio de WhatsApp que vocês nem imaginem. Aí os caras colocam você num grupo, aí te dão aquelas mensagens de bom dia, copiado e colado, tá ligado? Fala, Mario Gomes. Beleza, mano? Mario Games, quer dizer? É aquelas... Aí, Brasil BN, concordo com você. Melhor jogo do Nerd, hein, mano? Tirando o Zelda. Zelda também é bom. É aquelas correntes de WhatsApp, né? Então, Mario, ele não vende, ele só conserta. Ah, então... Lives no canal principal é somente assim, entendeu? É de vez em quando e fazendo os testes, assim, que eu acho que é da hora pra caramba. Mas eu vou... Eu vou parar, assim, de fazer live no canal principal, porque atrapalha muito, cara, o canal. Tem que ser lá no secundário mesmo. Então, é muito importante você se inscrever aí no canal de lives, tá? Tá na descrição, gente. É lives canal Cedu. É porque é live, assim, de testando os itens da caçada e tal, tem a ver com esse canal principal aqui, entendeu? Então, por isso que eu fiz aqui, hoje, nesse canal. E aí, Raul? Cadê? Quem mais ali? Tá na descrição? Puta, esse joguinho é da hora, hein? Ok, depois você me ensina, hein, mano? Depois que a gente vai fazendo, jogando Fight Kid aí, você me ensina a fazer essa parada no ao vivo, hein, mano? Esse jogo é bom, hein? Caramba, da hora esse esquema de travar com o Zangief aí, mano? Boa noite, Raul. Esse jogo aqui é o Encantation, Raul. É o Raul não, Jax. Esse jogo é o Encantation, bom pra caramba, hein, meu? Ô, Carlos, quando você tá vendendo o Play 2 Fatch? Mano, esse Play 2 Fatch, ele tá com um problema, cara. Lembra? Ele não tá lendo. Tá um pouco. Ele não tá lendo. O Play 2 Fatch... Não, mas é aquele outro lá que eu vendi pra você? Não, aquele tá vendido, tá ali, ó. Ah, já tá vendido? É, aquele ali tá vendido, o cara tá... Então já responde ele aí, vamos lá. É, o Play 2 Fatch que eu tenho aqui tá vendido, gente. Ele tá vendido pra um rapaz aqui de Itacoa mesmo. Muito bom, né, Jax? Jogão, hein? É muito da hora, hein, Cleide? Mano, Street, eu sou fã de Street também, Street Mortal. Agora vamos testar o International Super Os Caras Joga. Então, Play 20, Sepultura com o Derek, mano, não... É, é assim, né, mano? Que o Derek não combinou muito com Sepultura, não. Mas a banda do Derek em si, mano, é Diablos em Música, é muito boa. International Super Os Caras Joga. Boa noite, Danilo. Sacanagem, ó, o Mario Gomes que é sacanagem. É, aqui. Então, vamos, bem-vindo, galera. Internacional Super Os Caras Joga. É o... o... o Caras Joga. Então, Mario Gomes, entra em contrato aí que eu vejo quanto você quer no game aqui, ou se não ele fala aqui com defeito no PS2. Qual? PS2-7. Ah, eu ia vender lá no grupo, lá, por uns 180, por... Mas por uns 160 vai. Muito bom, fala a verdade, mano. Ele tá com... Ele é o PS2-7 que não tá lendo, mas ele tá com o HD e o modem, né? Eu tenho que saber quanto que é aquele HD ainda. O que eles tão agregando? Jogão, hein, mano? O que é o... Então, Kojuaru, eu tenho um vídeo lá que ensina você a converter Super Nintendo pra rodar jogos europeus, mano. Colocar em 50 Hz lá. É pra rodar de boa, europeu, hein? Muito bonito o jogo de europeu, ali, e boa. Muito bonito. Que chute. Bom, Jax, eu nunca resolvi erro, mas eu ouvi falar, mano. Todo mundo fala bem desse jogo, hein? Caramba, o chutão desse aqui o goleiro agarrou desse jeito. Que chute. O PS2 tá dando vídeo sim, ô Mario Gomes. Mario Games. Caramba, mano. Eu vou acertar um chute no gol. Valeu, mano. É nóis, mano. Eita, prela. O esquema de fazer gol no International é assim, né? No International Superstar Soccer. Cadê, cadê? Que chute. Oh, filhos, não tem intervir pra venda, mano. Não tem, mano. O último foi... Tem o Kone aqui, que é o Turbo Game. Se interessar... Eu não tenho o PS2, ô Danilo. A porta, escanteio. Jax, eu vou jogar esse jogo, hein? Eu adoro RPG, cara. Mostra pra caramba de RPG. Forte, bomba. Mas é de turma, cara. É de turma esse RPG aí. Eita, prela. Valeu, Samuel. Seja bem-vindo, Samuel. Os caras tão com tudo aqui, hein, mano. Chute. E chute. Nossa, a marcação vem pesada aqui, hein? Gabriel Martins vai tomar strike? Por quê? Muito bem. O que você está falando que vai tomar strike? Gabriel Martins. Não, não dá strike não, o International. Bom, vamos partir pro próximo jogo, então. Outro Mario World. E aí, Christian Franco? Boa noite, meu amigão. Caramba, esse Mario World aqui é bom, hein? Tá bonito esse Mario World. Abraço, Christian. Olha o Christian Franco aí, ontem. Participou da jogatina. O que você quer dizer, mano? Ontem com quebra-palma, caramba, hein? Participou da jogatina ontem. Demon Souls? De qual plataforma aqui é o... Cadê o... Anderson Cardoso? Ah, tá salvando também. Demon Souls. Não lembra. Mas eu já ouvi falar, já. Será que é o Demon's Preston que ele quer falar? Será que Demon's Souls é a versão japonesa do Demon's Preston? Pô, pô, tá pensando se você informou a filha arcade. Não, nem reformei, cara. Ah, reforma minha lá que eu falo, seria o quê? Arrumar, né? Tipo, dar uma limpada e tudo mais. Olha o jogo aí, galera. Eu jogoço. Kirby 1, Kirby 2, Kirby 3. Então, Tony e Cesar, tá completinho, cara. Você vende a 180, né, Cidu? O quê? É, SPAT? É, completo sim. Você vende a 180. Freak, freak. Ah, sim. Caramba, mano. Ah, mas vamos ver o zap aqui. Deixa eu ver, galera. Vamos ver o zap. Pô, vem ali pra mim, por favor, Alex. O quê? É que eu pedi a pizza lá, mano. Você pediu? É, vem lá, por favor, lá. A menina não sabe pegar a pizza lá. Ela tem que... Que vim gritar na porta dos outros. Pronto. É, tá funcionando, ó. Funcionando, hein, gente. Eu pedi uma pizza, cara. Ontem a gente fez uma live aqui, mas eu tava com uma fome. Uma fome tão terrível. E aí, Gilmárcio, beleza? Danilo Costa. Tony Cesar, beleza? Junto e misturado. Um beijo pra Paulete. Jogatina de boa. Hoje a gente tá fazendo a live testando, né? Testando os itens da caçada, né? Então, agora tá na parte de testar os... Os itens de... De Super Nintendo. A gente tá testando aqui os consoles. Agora eu vou colocar o Terminator. Vamos ver se... Esse Terminator aqui, ele é paralelo, cara. Talvez não funcione, porque... Pode ser que o... Console não seja destravado, né? E a fita... Ah, funcionou. Gabriel, o PS2-FET, cara. O PS2-FET que tem aqui é um que tá com problema, que não tá lendo. Mas ele vai com o HD e o modem original, né? Ele tá 160. E aí, Raul Pereira? Aê, caramba, aí, ó. A pizza, né? Aê, galera, pizza! Mano, acho que eu tava vendo aqui o pessoal com o meu chão, mano, que é melhor a gente montar um grupo aqui, mano, no zap. E ele passar o zap lá e eu falo, mano. Deixa eu falar com ele. Então, galera, eu tava pensando aqui, cara, em vez de... É melhor a gente montar um grupinho aí, o que você acha? O que vocês acham? Monta um grupo aqui no zap. Aí, live é assim mesmo, né? Trabalhando ao vivo é assim mesmo. Vamos comer e testando os videogames. Ah, mas vamos pôr um joguinho da hora pra ficar aí. Vamos pôr um joguinho da hora pra ficar aqui rolando de fundo, né, mano? Quer dar um pouco de fome? E aí, vamos pôr um joguinho da pizza, né? Caramba, mano, esse cara não torrou direito o... Olha? Não, ó, o torresmo aqui. Eita, a cota, mano. Essa bichica, galera. Aí, Alex, pega o teu teco aí. Olha, Alex. Hum! Pizza da hora, hein, gente? A pizza de 10 não passou hoje, meu. Pessoal que quer pizza aí, ó. Manda o sep pra mim calcular o frete via... Tia Paki. Aí, manda o bacon pra gente de estrada. Deixa eu pegar esse tipo... Ah, não, isso vai milar aí, né? Vamos ver. Vou pegar aqui. O que é essa aqui? Pode bacon. Essa aqui é a burguesa. Burguesa? É, o sabor é burguesa. Aí é... É queijo. É queijo. Trango. Catupiry. Boa, boa, boa. E vem a azeitona também, é boa? Boa. Pode bacon, cai de pouco. Oi, Yasmin. Tudo bem? Boa noite. A pausa pro lanche agora. Tá de burguesa. Ficha se come sem ketchup, né, galera falando. Boa noite, Letícia. Eu vou montar, Pedro, o grupo aqui. Fica tranquilo. Vou montar o grupo e chamar todo mundo. Ó. Não é fazendo inveja pra ninguém não. É que bateu a fome, gente. Bateu a fome e aí ferrou, né? Tem que comer mesmo. Tem que comer. Hum. Graças a Deus, que numa live anterior aí, eu tava comendo sopa, uma sopona de feijão, aí ninguém pediu. Hahaha. Olha o teu bolo aqui. Galera, desculpa aí. Vai, agora é a hora do recreio, hein? Não, mas tem que ver qual é esse componente aí pra tu a ver pela fome. Passa a nomenclatura dele aí. Ah, Anderson, tava na live do sopão, né? Hahaha. Põe as minhas. Um salve aí pro seu pai, Edson. Um abraço, hein? E aí, Light Laser. Pessoal aí, sejam todos bem-vindos, tá? Meu canal lá na Twitch, tá o link na descrição, é canal CEDU. Sim, sim, Vini. Super Famicom a gente vai testar daqui a pouco, depois do recreio. Pau, Fernando. E aí, Letícia, o Ragnar gosta de você. E aí, dá uma chance pra ele. Nosferato não tem, então, Gilmárcio. O sorteio seria... É quando atingir os 100 mil inscritos, entendeu? Até dia 25 de agosto. A gente faz o sorteio. Tá só um nerd, beleza? Ah, o melhor do Donkey Kong é o 2, na minha opinião. Pega mais aí, pô. Calma aí, você tem algo que eu já como já. Pega o meu grupo aqui. Ah, você não come a borda. Não. Aí, galera. Eu não come a borda da pizza, ó. Não come a bordinha da pizza. Isso aí é fogo, pô. É raiz ou é Nutella? Comenta aí, é raiz ou é Nutella? Não quer engordar? Caramba, eu já sou raquítico, já, cara? Nutella, é Nutella. Tem como eu entrar no chat por aqui também? Vai? Vamos mandar um convite pra tudo? Vamos. Como é que faz? Tem que ir na live, né? Poxa, a borda aqui vem recheada de catupiry, cara. Ó, galera. O link do grupo tá aí, ó. Tá aí nos comentários. É só entrar, hein? Fala pra galera entrar pela sua live e ver lá o link do chat. Tá na sua. Ah, é? Galera, o link tá lá na minha live lá, ó. No chat lá, tá? Entra lá que o grupo vai tá montado já. É só entrar e já arregaçar. E aí, Marcos? Um salve aí pra galera de Brasília. Brasília é top, hein, meu? Já colei em Brasília já, hein? Lá no bairro Cruzeiro. Certo aí de vocês? Certo aí de vocês? Vocês encontraram? Salve aí para a galera de Osasco, é nóis. Falou Fábio, fica com Deus, obrigado pela presença e bom trabalho. A pizza veio boa hein, olha o beicão aí, tudo. Pecado. Olha o Aluísio, meu conterrâneo de Recife, um salve aí. Hum, essa pizza aqui eu acho que é a Lagrávia. Cara, eu acho que eu tenho 32 anos. Então a minha coleção falta o Dreamcast, eu quero o Dreamcast. Oi, Renato, eu nem lembrava desse estufro aí, cara. Já passei seu contato aqui, mano, no kart aqui, para os caras que procuram com games novos, tá, mano? Oi, Eduardo e Gabriel, tá dando uma hora a pizza hein, desculpa aí que eu tô falando com a boca cheia. Hum, tem a bebida aqui ó. Jacuti, Jacuti, pirata. Ei André. Hum, vamos trabalhar? Vamos. Hum, tem uma pizza. Não, não. Hum, tem uma pizza. Hum, tem uma pizza. E mora com o Spiverr aí, né? Calma aí, que eu tô respondendo a galera Calma aí E as minhas, um salve aí pra turma de amparo, o SP, é nóis Calma aí, mano, rapidão Trabalhar, pô, trabalhar Tome bom agora Tome bom agora Tome bom agora Pessoal, acabou o recreio, agora é o Famicom, que a gente vai testar, hein? Boa! Famicom? E aí, Diego, beleza, mano? Tá pedindo pra mandar um salve pra noiva dele aí, Morgana? Parabéns! Hoje é o seu dia! Hum... A fonte de Famicom, pega aí, por favor. A fonte de Famicom, Alex? O Alex, ele tá conversando com alguém ali... É todo mundo aí, tô conversando com o pessoal aí. Ele não trabalha mais, agora é só no WhatsApp. Tô conversando com o pessoal. Vou dar uma sentada aqui, calma aí, galera, só pra... Não, mas conversa com os caras aqui, ó. E aí, Eduardo Vicentino, beleza? Subrificando o Famicom. Boa noite, Felipe! E aí, Gabriel... Não, não é cadeira de burguês, não, pô! Vou colocar aqui o Top Gear já pra funcionar, enquanto isso eu desligo a luz ali, porque a luz tá muito cara. E aí, o Famicom não ligou, mas deixa eu ver... Não quer... Não quer engordar, pô! Cuidado, hein? Não quer engordar, hein? E aí, André? Beleza? Top Racer, hein? Top Racer, Top Gear. É a mesma coisa, gente, ó. Eu quero só ver se o menu é em inglês ou em japonês. Vamos ver aí. Deixa eu pôr a pizza aqui, peraí, deixa eu pôr a idade. E aí... E aí... E aí... Vou dar uma saída ali, rapidinho, daqui a pouco ele volta. Bom, então, ó... Nossa, Top Racer e Top Gear também dá no mesmo, ó. Dá pra entender, não é nada em japonês, ó. E aí... Escolhei o vermelho nesta daqui. Acabou o Yakoti. Zerei o Yakoti. Cara, que pizza boa Ah, tá soprando microfone Valeu, Coajuru Pronto, automático Subir aqui Colar o vermelho Play game Bora pra corrida Bora, queimei a largada já Esses dias eu zerei esse jogo aqui Foi da hora, hein Zerei na live lá no canal de lives Eita, o tanto de carro acumulado aqui Bora, bora, bora Acho que eu tô em primeiro agora, hein Ou não Ah, tava Não apareceu na tela, né Primeira posição Porque apareceu primeiro A volta final, né Final lap Ixi Tô fraco mesmo, hein O carrinho já Já passou, ele tem terceiro Primeiro, primeiro Primeiro Ha-ha É pra mim ter guardado um turbo Pra passar turbado ainda, hein Bota online aí Bota online aí, não Aí não dá, pô Não dá não, que eu tô no Famicom, né Testando Pronto, então Top Race funcionando de boa Vamos testar agora o Rockman 7 Rockman 7 Vamos ver aí Se vai tá de boa Rockman 7 Rockman 7 Funciona, funciona, funciona Funcionou Mario Kart da hora, hein Nossa, que música nostálgica, mano Essa música é muito top, hein Salve canal do Bro Ixi Adriano Depois você me lembra aí Fazer essa pergunta quando o Alex chegar Tá? Tá? É, 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 é É, 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 é O que é isso? Boa noite, Anderson. E aí, Anderson? Ai, caramba! Como é que atira pra cima, mano? Acho que não dá pra atirar pra cima, não, né? Eita, preu! Ahem, ahem. 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 Eu vou morrer já pro primeiro mestre. Voltei Como é que tá aí? Abadorei não, Max, eu voltei Tá resolvendo o POzinho O jogo é da hora, hein, mano Achei todos, mano Achei todos, ó, desde o NER Estão funcionando, agora a gente vai pro Donkey Kong 1 Esse aqui você tinha testado já, Alex? Ah, é verdade, né Ele já tá vendido, já Ah, ele não testou na live, então Vamos testar Eu também Daqui a pouco a gente finaliza, eu também tô mal cansado Cansado, mano Eu só chego na véia ainda F0, F0 não tem, mano Cadê o Mega? Cadê o Mega? Já deixa no esquema aí, Alex, pra nós É muita, né É Vamos ver se vai funcionar Tá subadendo Ah, não tem Vamos ver se vai funcionar Funcionou, hein Também tá top, cara Ixi, agora dá pra ver Um zap não, Godbiel Alex abandonou cedo O Maxwell tá falando Passa o controle Passa o cotonete Nossa, mano, o cara tá jogando de 2, né Tá de 2, né Deixa eu dar um reset aqui e jogar de 1 Vamos testar o Gamecube, ele tá curioso pra ver o Gamecube, mano Ah, é, né Vamos testar o Gamecube Vamos testar o Gamecube É, põe ele aí já no A gente vai testar o Gamecube agora, hein, gente Ok, vamos testar o Gamecube É, põe ele aí também, hein, vamos pro Gamecube Não, ele estava com uma dúvida. Quando o Super Nintendo dá zumbido, o que é? O que é? O que é? Quando o Super Nintendo dá zumbido. O que é? Capacitor. Deve tocar o capacitor agora. Ai caramba, estava escuro ali e nem vi. Boa noite, Bruno. O que é? 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 E galera, vai precisar de um pouco mais precisar do controle cara vai ter que mexer no calendário acho que a bateria está descarregada aqui faz o save dela vai precisar do controle mas também já tá bom já testei ele também tá bonzinho só precisa a bateria deu qual que é o próximo agora então o gamecube já foi agora é o mega mas era para você ter deixado aí o gamecube por enquanto ele ficava um negócio de fundo aqui é o gamecube já precisando um pouquinho de retrobrite é o retrobrite para deixar ele tá ligando agora é o danado ah não o Gilmarcio pintar pintar o videogame cara é é em último caso sabe quando já tá não tem mais não tem mais o que fazer aí você vai e pinta o o game então cleiton o controle de gamecube tá caro é assim ó se aquele gamecube ali ele tivesse mais bem mais voado assim aí compensaria pintar né mas daquele jeito ali ainda tá aceitável e pabysilva jóia eu estou testando o mega gente eu sei primeiro vamos lá deixa eu mudar aqui a tradição a tradição a Onde começar a fazer as caçadas? Cara, Facebook, Marketplace, OLX, se você tiver feira de rolo aí, é uma opção também. Se você for pegar em feira de rolo, você tem que estar ciente que na maioria das vezes você vai tomar preju, assim, né? Porque muita coisa vem sem funcionar, né? Com algum defeito, alguma coisa, né? Olha, o Zap, deixa eu ver aqui. Agora segue a CD, tá, gente? Tá sendo testado. Caramba, que jogo que é esse aí, Alex? É Tom. Tem skin para GameCube, para levo, 40 reais. Caramba. Nossa, olha o gato ali. Ai, caramba. Esse gato aí, eu acho que nem tá vivo, hein, cara? Nem tá mais vivo esse gato aí. Pessoal, vamos chegar a 300 likes, falta bem pouquinho. Só 19 likes aí, a gente consegue, hein? É bom estar em casa, hein? Vamos lá. Gato demais. E aí, de Londrina, beleza? Eu vou mostrar 2 mil reais na coleção de produtos. Ah, não, não, não vale, não. Salve, Dilermano, beleza? E aí, Saraiva Sincero, tudo jóia? Caramba, mas isso aí é um jogo ou é um filme? Filme de ação. É, é interatista. É bastante rápido. Ah. Não consegue ser com 3 anos. Ah, eu... Não fechou. Ó. Ah, eu tava curtindo, pô. Curtindo a... Ah, pô, mano, eu tava curtindo. Deixava aí, pô, pra gente ver. E aí, mito da mitagem, beleza? Olha aqui a caixa de... Olha aqui a caixa de... Controle. Salve aí, Mano Brown. Cara, tem o Mano Brown, tá aí, mano? Vamos tentar um rap pra nós aí. Gosta do Mad Dog do SEGA CD? Dog, é o mesmo. Tem o Mad Dog pro SEGA CD. Que ideal, mano. Jogão, hein? Caramba. Vai lá. Pô, você cortou o barato de todo mundo aí. Tava todo mundo curtindo ali o... O jogo ali. Não tem o Sonic CD. O Sonic CD é muito louco, hein, mano? Ó, mas tava todo mundo curtindo. Cadê? Eu não, cara. Tava curtindo o jogo. Ah, é. Peraí, peraí, peraí. Tem que mudar aqui a transição de tela. Nada. Boa noite, o que tal? Beleza? Caramba, hoje a live tá chique, cara. Nossa, essa transição de tela aqui, ó. Foi. Foi. Da hora, né, Alexandre? Pô, mano. Queria ver como que era o gameplay. Daqui a pouco a gente põe o gameplay de novo daquele lá, né? Ó. E aí, Oscar, beleza? Salve aí pro Paulo. Ó, o gameplay daquele lá que você tirou o barato de todo mundo lá. O Tom Cat. O Tom Cat. Ele tá testando o Mega agora. O Mega pra ver se tá funcionando. É, tinha que ser Street, né? Era um game de avirão. De avirão. Eu zerei no PSP emulador. Então, Cat. Pransoi, sim, o Alex, ele arruma. Sega CD, ele arruma. Até a unidade pra ver, né? Acho que Sega CD deve ser um dos mais fáceis, né? Pra arrumar, ô Alex. Dá menos trabalho. Sega CD. O CDX, o Alex arruma também. Salve, Gabriel. Então, é só você entrar aí, ó. Tá a mesma live aqui no canal dele. Tá o link na descrição. Aí lá, ele tem... Ele deixou o WhatsApp dele. Beleza? Cleiton, é nóis, cara. Obrigado aí pela presença, tá? Valeu mesmo aí por acompanhar a live. Ó o Mortal aí, Mortal 2. Ó, o Alexandre deixou aí o link da live dele, tá bom? Alexandre é zica, mano. Não, não é Alexandre. É Alexandre. Alexandre, ih? Desculpa, Alexandre. É Alexandre. É Alexandre. É Alexandre. Pior que não vai dar pra jogar contra o outro, porque não tem controle, né? Ou tem, Alex? É, você tem dois controles aí? Tem certeza, cara? Pega não. Deixa eu arrumar aqui o... Vou dar um fatalite nesse maluco aqui. Tô olhando. Arrumar aqui o tamanho da tela, tá ligado? Pra ficar mais daorinha. Aí, galera. A tela tava pequena. Don Cat vai voltar, hein? Don Cat, daqui a pouco a gente faz. Beleza, Eduardo. Eduardo Gabriel. Será que a SEGA volta a fazer mais consoles? Quem sabe, né, cara? No futuro aí, hein? Tomara, né? Quem sabe, hein? Mas acho que ficou muito ao combate mais apelão que ele... Valeu, Cleiton. Fica com Deus, hein? Ó. Ó. Mas não tá fatalite, né? Gabriel, vídeo de caçada, cara. Não sei, hein, mano. Apesar que eu tenho um vídeo antigo aqui de caçada, falta eu editar ele. Tem o vídeo do Alex também, que é novidade, hein, gente? Foi quando? Foi ontem, né? É, foi jogou. Aí, agora eu tô quieto, hein, gente? Tão quieto, hein? Ah, mas deixa o controle pra nós jogar. Aí, garoto. E esse controle analógico de Mega? Fala a verdade, eu toque esse controle, fala aí. Ai, caramba. Ô, galera, olha o controle analógico de Mega. Olha aí, ó. Controle analógico de Mega. É brincadeira, hein? Onde é que vai a... A imaginação do ser humano, né? Tom, sim, vou fazer mais gameplay do PS4, sim, cara. Beleza o controle analógico, hein? Nossa, para a guarda de novo, vai demorar, hein? Nem sei se eu volto lá, hein? Tem um cara com sobrenome gay nesse Tomcat. Você tinha percebido isso, Alex? É? O quê? Tem um cara com sobrenome gay nesse Tomcat. Não, nunca tinha percebido. Esse controle pega no meu PS4. Isso vai ser bom. Isso vai ser bom. Joga Ghost in Globin do Mega Drive. Esse é punk. Esse é treta mesmo, hein? É aquele lá do carinha que sai soltando lança, né? É. Ele fica pelado lá quando toma dano, né? Nossa, esse é treta. Bota para quebrar aí. Beleza. Eu vou fazer aqui, então. Quer ver, ó? Vou editar aqui, ó, para ficar maiorzinho. Ficou mal voado, né, mano? Oi? Ficou mal voado, né, mano? O quê que ficou voado? É. Como é, galera? Deixa eu ajustar aqui, dá horinha aqui. Parece que tem uma gameplay aí mais bonita. Vixe, Alex, travou, mano. O quê? É, porque ele está bichado, pô. Não é para testar? Ah, não. Vixe, travou. Tem que reiniciar. Acabou. Então, tem que apertar enquanto não... Né? Ah, tá bom. Então, na TV de tubo, a gente ia... Ah, só para o CD. A gente ia colocar outras... Outros videogames, entendeu? Essa aqui hoje, eu acho que não vai dar tempo de testar mais, não. É. Pronto, agora eu apertei Start. Vamos ver aí. Vamos ver. Por que que o jogo chama Bico do Gato? Também não sei, não. E aí, Oscar, DG-16-bit, beleza? Ah, a gente está gravando a tela com placa de captura. E ele enviou um escorte de combate para trazer ela. Agora, o bomba está atualmente neste local. E aí, para que naming? Um salve, mano. E aí, desgramento, salve. É. Pega o CD, roda o CD pirata sem desbloquear. O Alex falou que roda, hein? Roda o CD pirata sem desbloquear, hein? Nossa, mano. Esse meu... Esse meu headset... Esse meu headset está zoado, hein, cara? Ó, esse barulho que dá nele aqui, ó. É quando me... Se mexer no cabo, já era. Parece que está soprando o microfone. Não, é o... É o bicho aqui que já era. É o headset que já era. Come on, lock in our way car. Oi, Maria. Come in, Shadow 3. This is Shadow 5, over. Pô, valeu, desgramento. Obrigado, hein, mano. 303 likes. Caramba, da hora, hein? Valeu, galera. Vocês são demais mesmo. Travou? Wesh, deu game over? Pronto. Fala, coi. Caralho. Oi. Alô? Ih, Alex, tem... Tem ninguém aqui, não, mano. Tem ninguém aqui, não, hein? É... Dart aí. E aí, Carrefour Milgrau, beleza? Alô? E aí, Pedro? E aí, mano? Beleza, eu vou de Piel aqui. Vamos fazer umas perguntas pra você? Pode, pode sim. Manda um oi aí pra minha mãe. Maria Gabriela Ferreira Vieira. Ela falou oi pra você aí na live. Como? Maria Gabriela Ferreira? É. Ô, Maria Gabriela Ferreira, um abraço aí, boa noite e feliz dia das mulheres, hein? Maravilha. Joga aí, joga aí, joga aí, joga aí, Alex. Vai travar? Travou, né? Ô, Cedo. Oi? É, como é que o shampoo vai falar? Você sabe quanto tá saindo o Mega Drive? Ah, é mais ou menos uns 140, 120, por aí. Oi, Jonatas, valeu, obrigado, hein? Valeu por compartilhar. Eu tô no caminho, tá? Respira a rádio quando você vai ter live de Free Fire. Ixi, live de Free Fire, agora eu não sei quando é que vai ter, cara. É meio complicado. Eu gostei mais do outro, do PUBG. Cara, é perfeito. Do PUBG? É, PUBG é melhor, eu achei, hein? Ah. Mas, mas me fala aí, e agora você quer mandar um abraço pra quem? Ah, eu vou mandar pro Kajioru lá, esse daí é top mesmo, dos comentários. O Kajioru é o top dos comentários, né? Game over, mano. E aí, Diego Chat, beleza? Aí, Kajioru, sempre lembrado, hein? O Kajioru é o Nidia, mano. E aí, Robson Zaki, tudo bem? Shinibo. Agora é bom de companhia, hein, gente? E o que que você... E aí, o Eduardo, o que que você achou do Alex? Do Alex é da hora pra caramba. O que você achou do Alex? Valeu, mano. É gente boa. Gente boa? Gente boa pra caramba. Nunca, nunca pensei que eu ia falar com você assim. É mesmo? Oh, da hora, cara. Legal, hein? Tem que... Aproveita, aproveita. Eu vi aquele vídeo lá da Santa Figenia que você foi encontrar um PS4 por mil reais com o cara lá. É, então. Aquele lá foi da hora, hein, aquele dia, hein? Aê, cara. É, conseguiu, viu? Aí eu... Eu assisti até o primeiro vídeo, depois eu assisti o outro, aí se inscrevi. Opa, aí sim. E... É, eu... E pra quem mais você quer mandar um abraço aí, pra... Vai ter que ser pra outro, porque o Aju Arou sempre não vale. Pra outro? Pra outro? Pra outro? Pra que o Aju Arou sempre não vale. Pra outro? Tá bom, então. Vai pro Mister. O Mister? O Mister tá dormindo, mas tá bom. O Mister tá dormindo já, cara. O Mister nem aqui tá. Mas fala um negócio pra mim. Você falou que tem 13 anos, né? Sim. Sim. E qual que é o seu videogame preferido, cara? O que eu já joguei é o Super Nintendo. Aí sim, hein, o menino é das antigas, hein? Meu pai tinha, eu jogava com ele. Cara, você é o jovem mais idoso que eu conheço, hein? É. Caramba. Aí você jogava Super Nintendo com seu pai, né? Da hora, da hora. É, não é isso. Eu dei um PS2 pra ele, né? Que eu troquei, fiz, ó. Eu fiz o rolo assim, aí eu dei um PS2 pra ele. Ele comprou aqueles jogos pra emular o PS2. Ele nem joga lá. Caramba, o menino é negociante, hein? Trocou o Play 2, como é que é? Trocou o Play 2 aonde? Eu troquei o Play 2 por um computador. É a casa que ele faz caçada também que eu troquei. Foi na caçada? É a casa que ele faz caçada também que eu troquei. Opa, aí sim. A casa que ele faz caçada também que eu troquei. Aí você é o videogame preferido ou o Super Nintendo? É. Da hora, da hora mesmo. E se você fosse escolher entre Xbox e Playstation? Qual que você acharia melhor? Playstation. Playstation, Playstation, Playstation. É, um dos caixistas não ganha não de nós, não. É, não, não. Mas vamos mudar de assunto porque aí... Aí senão vai ficar guerra de consoles, né? A galera fica brava. A galera fica brava. A galera fica brava. Fica nervosa, hein? Os caras ficam bravas. Esse menino aí é dos nossos, hein, mano? O menino tem bom gosto. A galera tá curtindo você aí, hein, Eduardo? Não, tá ficando lá. Porque eu ganhei o Playstation 2, ó. Oi? A galera tá curtindo você na live aí, hein? Tá curtindo mesmo? Deixa eu ver aqui na live. Aí, ó. Eu tô vendo os comentários aqui também. É. Então, o Eduardo, eu vou finalizar aqui, tá? Pra gente poder testar o restante das coisas aqui, ó. Mas obrigado aí por acompanhar o canal, hein. Da hora mesmo a sua participação aí. Beleza. Ô, Cedulo. Oi. Eu vou testar o Nintendo Wii hoje também? É mesmo o Nintendo Wii, pô. Vai testar ele? Vamos, vamos, vamos. A gente fez... Eu fiquei perguntando pro Alex um monte nos comentários se eu não respondi. Eu perguntei pro Alex. Desculpa, Eduardo. Desculpa, Eduardo. Aí ele não respondeu. Caramba, esse menino é o mais raiz que eu conheço, hein. Eu pergunto pra você. Você vende a sua coleção dos Cavaleiros Zodíacos? Não, não, pô. Aí você mexeu no ponto fraco, hein. Oi. Não, em coleção não se mexe. Em coleção não se toca. É algo... É algo sagrado. É algo sagrado a coleção, né. É, eu gosto, cara. A coleção de videogame, do Call of Duty, dos Cavaleiros Zodíacos aqui é... Beleza, Zodíacos. Valeu por me atender, hein. Beleza. Valeu. Ó, e que conselho que você dá pra esse pessoal aí, ó. Tem o Leandro Almeida aí, ó. Que gosta de Fortnite. E aí, o que você acha do jogo? Você acha que ele deve variar um pouquinho as jogatinas? Porque ele só joga Fortnite, cara. Ó, Fortnite é um jogo de... Não, opa, cuidado. Gente, como é que tá? Cuidado aí, cuidado. Jogo de Nutella. Jogo de Nutella. Não, não, não. Todo jogo é bom, pô. Todo jogo é legal. Assim, né. Não tem esse negócio de Nutella, pô. Não tem esse negócio. É, não tem negócio de... Então, ó. Só pra ele jogar um pouco de Super Nintendo, pra ele ver que é bom. Aê, é isso aí, Leandro. Aí, pegou a visão. Esse moleque é funk, mano. O moleque é dos nossos, hein, ô. Esse moleque é funk, meu. Onde ele jogou o Mario clássico, pra ele ver ali a diferença. É, é isso aí, isso aí. E no Super Nintendo, tu jogava qual jogo lá? Qual que era o seu... Fala, cinco jogos... Eu jogava o de futebol. Isso. O Mario. Ah. O... Como é que chama aquele... Um jogo de corrida, eu esqueci o nome, você testou ele. É os carrinhos, é os carrinhos. É, é esse daí mesmo. Antigamente nós... Antigamente nós não sabíamos o nome do jogo e falava, é o faroeste, é o de carrinho. Ai, cara. Filha? Mano. Acho que tem ali, ó. Como é que chama? Ali, ó. Eu sou seu amigo no Facebook, Eduardo Gabriel Ferreira Vieira. Ô, beleza. Depois tu me manda lá um... Você me aceitou. Depois tu me manda um salve lá, então, no chat lá do Facebook. Lá nós troca uma ideia, beleza? Beleza. Beleza, centro. Valeu, hein? É nóis, mano. É nóis. E... Valeu. E deixa eu te falar, Mega Drive, tu teve algum contrato com Mega Drive? Não, eu gostei das lives e tudo, Mega Drive. Ah. Já jogou Sonic? Sonic já joguei. Naqueles controles que põe na televisão, entendeu? Ah, sei, sei. Eu acho que você tá falando daquele game que é o controle já, né? É. Deve tá aí dentro dessa gaveta aí, ó. Ou nessa ou na outra. Eu joguei. Pô, da hora, cara. Da hora. Legal mesmo, hein? Legal que veio aí essa geração nova aí que tá curtindo, né? Uns games aí. Não só os games novos, né? Também os games retrô também é bom pra caramba. Ó, tem aqui também, ó. Na hora que eu tiver um pouco mais de dinheiro, eu vou começar a fazer caçada e coleção. Opa, legal, legal. E a... Deixa eu te perguntar aí. E fliperama? Tu já teve algum contato com fliperama? Já, já, já. Nos barzinhos. Eita, nos botecos, o moleque é zica mesmo. Caramba, mano. No fliperama de boteco, mano. Você tem quantos anos? Mano, repete aí pra galera que tá na live aí e ouvir. Treze. Treze anos só, hein? Como é que é panqueira, mano? Isso aí é... Street Fighter. Street Fighter. E o que mais lá que você já jogou lá? Fliperama de boteco mesmo? Raiz aqueles... Aqueles que tem até o... Que tem até o cinzeiro, né? Na máquina. Ah, esse daí eu não sei, não. Eu só jogava. Eu jogava com meu pai, que meu pai é pelão, não dá nem graça. Nossa, seu pai é legal, hein? E como é que é o nome do seu pai? Eduardo também. Eduardo também. Opa, um salve aí pro Eduardo aí, seu pai, cara. Que legal, hein? Beleza. Aí seu pai ia lá, jogava um fliperama contigo lá e se acompanhava. É. Mas você nunca desligou a ficha de ninguém, não, né? Não. É, isso aí não pode, cara. Isso daí dá briga, hein? E das brigas feias, hein? Ai, cara. Vai dar hora, Eduardo. Valeu aí pela participação, hein? A gente tá testando agora o Wii aqui. A gente tá testando o Wii aí. Estamos testando o Wii aí em sua homenagem, beleza? Perfeito. Um grande abraço aí. Seu pai tá acompanhando a live também? Não. Tá trabalhando, né? Deve só dormir agora. Inscreve o seu pai no canal aí também, hein? Beleza. O canal vai ter 100 mil inscritos. Eu falo pra você que até o final desse ano vai ter 100 mil inscritos. Opa. Deus diga amém ali nessa hora aí, hein? Mas aí sim, aí sim, Eduardo. Fica com Deus aí, cara. E obrigado pela participação, hein? Ó, obedece sempre seu pai, sua mãe, tá? E é isso aí, mano. Valeu. Valeu. Valeu, casal gamer. Casal gamer. Valeu, casal gamer. Moleque é zica, hein? Zuma até nós, hein, mano? Bom tempinho, hein? O moleque... Esse daí é 13, velho. Valeu, casal gamer, mano. É brincadeira, hein? É isso aí, Eduardo. É isso aí, cara. Continue assim, hein? Eu vou tentar se lembrar aí do teu canal só pra te ajudar, beleza? Ô, mano, não precisa não, cara. Só a intenção já basta, já. Valeu mesmo, hein? Fica com Deus aí, Eduardo. Tá bichado, tá bichado. Fica com Deus também, fala. Caramba, o moleque zoou até nós, Alex. Que menino terrível. Moleque da hora, mano. Que terrível esse menino, hein? Mas falou, falou, Eduardo. Fica com Deus, hein? E moleque zoou, velho. Ixi, já desligou, já... Não, mas antes ele tem que mandar um abraço pra alguém. Peraí, peraí. Vamos ligar pra ele de novo e falar pra ele mandar um abraço. Ele gostou do Coajuaru, né, cara? O Coajuaru é que sempre ele mandava abraço aqui. Ah, um abraço aí pro Coajuaru. O casal gamer foi fogo, hein? Caramba, gostei, gostei desse menino, hein? Vamos lá, vamos ligar pra ele. Ô, Eduardo, você desligou aí, cara. Mas você esqueceu de mandar um abraço aí pra galera da live. Ah, fala aí, galera da live. Um abraço aí. Você é dois, gente boa pra caramba. Oi, deixa eu perguntar. Você é de São Paulo? Você tem um sotaque meio de... Eu sou de Minas Gerais. Era isso que eu ia falar. São Paulo, eu fico três horas de São Paulo. Aí sim, hein, Minas Gerais. Pons Alegre. Pons Alegre, opa. Grande Pons Alegre, hein? Onde é? Mineiro. Alô? Caiu. Caiu o seu. Alô? Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Beleza. Tô aqui, Cedão. E deixa eu te falar aí, você gosta de pão de queijo aí? Pão de queijo? Gosto, só que... Ah... Não é todo dia, não, porque pão de queijo tá muito caro. Tô louco. Mas você tá... O pão de queijo tá melhor e é mais barato. Mas você tá em Minas... Pão de queijo, né? Mas você tá em Minas, cara. Em Minas é a cidade do pão de queijo e aí tá caro. Caramba, mano, em Minas. Pão de queijo é melhor, né? Como é que é? Pelo que você tem sacolé, ó. Pelo que você tem sacolé, ó. Pelo que você tem sacolé, é bom? E como é que chama... É sacolé? Não. Eu acho que é sacolé, não é? Não. Ou é chupi-chupi. Tem lugar que é gelinho. Ih, caiu. Caiu a ligação. Ou é chupi-chupi. Caiu. Caiu a ligação. Ou é chupi-chupi. Aí é chupi-chupi. Ô, Eduardo. A galera aqui tá curtindo você, hein, cara? Tu fez um sucesso danado aqui na live, hein? Ô, Cedu. Oi. Fala pra eles pesquisarem em GoodBell. Fala pra eles inscreverem no canal aí. Opa. Fala pra eles darem uma posta aí pra mim. É GoodBell. Beleza. E você faz o que lá no teu canal? Eu vou mandar no comentário. Faz jogatina raiz? Não, eu vou começar a fazer vídeo agora. Vou começar a fazer vídeo agora. Ah, e você vai começar com qual? Eu vou começar de primeiro caçada, gamer. Opa, aí sim, da hora aí, galera. GoodBell aí, hein? Vou tentar. Ó, manda um chat aí na galera aí, pra galera conhecer o seu canal aí e se inscrever, beleza? Vou acompanhar essas caçadas aí. Vai ser da hora, hein? Caçada em Minas? Mas tem que fazer a primeira caçada. Você tem que fazer a primeira caçada comendo pão de queijo, hein? Beleza. Ó, peraí. Eu vou deixar o comentário aí. Beleza, deixa... Eu vou falar um negócio aqui igual falam na TV, ó. Tá dando retorno. Abaixa o volume da sua TV aí e me escuta só do telefone, beleza? E aí, galera, ó, GoodBell aí, ó. GoodBell aí, ó. O menino que tá no telefone aí, ó. O GoodBell, ó, ele acabou de comentar aí na live, tá bom? Virou o programa fantasia. Ó, enquanto isso, gente, estamos testando aqui o Nintendo Wii, tá bom? Enquanto a gente tá batendo esse papo aqui com o convidado aí da noite aí. Foi de repente, né? Me contrata, Silvio Santos, hein? Me contrata, Silvio Santos. Me contrata, Silvio Santos, hein? Silvio Santos. Marroi, Marroi. Ô, Eduardo. Abaixa o volume aí da sua TV aí, ou então do... Sei lá, cara, que tá dando um retorno aqui terrível. Aí, pronto. Aí. Aí. Ó, deixa eu te perguntar a última coisa aí antes da gente finalizar aqui. É verdade que o queijo, o pão de queijo de Minas, em Minas, só se chama pão de queijo? É, só se chama pão de queijo mesmo. Ah, tá. Ah, agora tudo faz sentido, cara. Quer dizer que em Minas vocês não falam pão de queijo de Minas, não, né? É só pão de queijo. É, só pão de queijo. Ah, beleza. Ah, mas da hora, cara. Da hora. Ó, nas próximas lives aí, eu vou querer aí a sua participação, hein? Pra nós dar mais risada aqui, beleza? Cara, mano, o WhatsApp, cara, é fogo. Eu nem mexo, porque aqui em casa aqui eu tô sem Wi-Fi, né? Aí eu mexo só no Facebook, cara. É, no PC aí é só o Facebook, entendeu? Mas caramba, o Minas usou o nóis, cara. Mandou um abraço pro casal game. Tá bom, tá bom, tá bom. Agora ele vai me zoar tem umas horas. Mas é isso aí, ô Eduardo. Ó, na próxima caçada... Vê se você faz uma caçada gamer aí logo, aí que tá todo mundo ansioso, hein? Beleza. Fala pra se inscrever no meu canal aí, vê se vocês... Ó, o Ko Ajuaru... O Ko Ajuaru falou que se inscreveu já, hein? Valeu, Ko Ajuaru! Aí, ó. Tá que é seu fã, hein, mano? É, o menino gosta de você, hein, Ko Ajuaru. Eu acho que o Ko Ajuaru foi o primeiro inscrito, hein? É estranho, caralho. Isso aí não é roda-viva, não, do Silvio Santos? Aí, ó. Ó, o jogo do Ido Silvio Santos, mano. Ah, cara, agora que nós estávamos curtindo o jogo... Ó, então... Fala outra aí que você gosta pra caramba aí, que sempre comenta nas lives, ô Eduardo. Você falou o Míster, né? O Míster tá dormindo. É, o Ko Ajuaru tá aí. Aí não vale, você já mandou muito salve pra ele. Agora mais um outro aí. Já mandei. O Rony Louco também comenta se enche o canal dele. Aham, sim, sim. Ele acompanha o seu canal também. Ah, da hora, eu sei, eu vejo ele aqui comentando. Gente boa, gente boa, hein? Roda-roda, gente rejecuti. Então, deixa eu te perguntar, você tem quantos videogames aí já? Ah, eu tenho... Como é que chama? Não, não, eu passei ele pra frente. Eu tinha um PS3, passei pra frente. Vendi por R$650. Eita, quanto é que você vendeu o PS3? R$650. Mas ele tinha o quê? Tinha... Era travado com dois Controlo 3 e um jogo. E um jogo? R$2. Caramba, vendeu bem, cara. Vendeu bem. Vendi. Tá no ramo certo. Tá no ramo certo. Ele tá. Tô louco. Caçada gamer. Pessoal tem que ter um PS1 agora. Opa, da hora, hein? Aí você vai... Oi, Cedo. Oi? Pode falar, pode falar. Então, aí você vai pegar qual o videogame mais aí? Qual que você tem aí agora? Tô com sono. Agora eu não tenho nenhum. Fora do 5V10, agora eu vou juntar mais um pouco de dinheiro. Vou fazer calçada. Ah, da hora. Legal, cara. Legal. Mas... E aí, qual o primeiro videogame que você vai comprar? Ah, vou ver se eu compro o Super Nintendo, o Mega Drive. Aham. Nintendo 64. Eu acho que eu vou pegar aqui do meu amigo. Tá com o pretinho. Tá com o controle, a fonte, tudo. E ele tá... Pelo menos um jogo que ele passou pra frente. E ele tá pedindo quanto nesse 64 aí? Ah, eu acho que eu vou pegar por 50, com tudo. Caramba, moço. Eu sei meu jeito. Caçada gamer. Pô, vende pra nós isso aí, meu irmão. Mano, vai pegar barato, hein, ô Eduardo. É isso aí, cara. É isso aí. Mano, você tá no ramo certo, hein. Faz o vídeo de caçada, Eduardo. Isso, e faz o vídeo, hein. Faz o vídeo da caçada aí, ó. E comendo pão de queijo, não esquece, hein. 50 conto, cara. Beleza. No 64 completo, mano. Vamos comprar o pão de queijo, eu comendo. Pão de queijo e doce de leite, meu. Você foi aquele... Oi. Cedo. Oi. Quando você vai em São Paulo fazer caçada, o que você toma, né, meu? Eu esqueci. Eu sigo você no Instagram também. Ah. Eu esqueci que você come quando você vai lá tomar o leite. Então, quando eu vou pra São Paulo, eu gosto de tomar aquelas bombas de açaí. Chama jiu-jitsu. É um negócio lá, açaí. É isso mesmo. É açaí, chamate, guaraná e leite em pó. É um monte de coisa, cara. Eu gosto de tomar aquilo ali, mas quando não tem, eu tomo morango com leite. A gente foi fazer uma caçada, eu e o Alex. A gente foi fazer uma caçada. Lá em Guarulhos, né? Aí tem um posto de gasolina lá, grande, né? Um posto de gasolina enorme lá. Que é um posto de gasolina dos caminhoneiros, né? Aí só rola caminhoneiro lá no restaurante que tinha lá, né? E a gente foi lá comer uma coxinha, né? E bebeu alguma coisa. Aí tava um monte de caminhoneiro lá e tal. Os caras tudo acostumados. O Alex falou, os caras lá comem, como é que é? É pimenta com pimenta, né? Pimenta recheada com um molho de pimenta. Aí eu chego lá e peço pro cara um leite de morango. Como é que é? Um suco de morango com leite. No meio de um monte de caminhoneiro lá, cara. Mas os caras me zoou, meu. Me zoou com isso aí, meu. Macedo. Oi? Essa caçada que você fez o Oletic. A penúltima caçada, né? Que você tá falando desse negócio de caminhão. Que você pegou um monte de jogos. Não, então, essa caçada aí eu não filmei. Essa daí eu não filmei. Ó, a Marlene. Manda um salve pra Marlene aí, ó. Ela é a sétima inscrita no seu canal, hein? Acabou de comentar aqui, ó. Beleza, Marlene. Valeu. Aí, Marlene. Obrigado pela força aí. O menino é zico, hein? Mas dá uma. Não é que apresentou, hein? Oi? Ela achou certo o canal, sim? Sim, achou certo. Coisa de Gordo falou que pegou um PS3 em uma troca de bonecos da Nintendo. Que eu paguei neles um real cada. Era quatro bonecos. Caramba! Esse aí foi mais caçador, hein? Foi mais caçador do que o Eduardo. Caramba! Aí foi uma oportunidade boa, hein? Ô, Cedo. Oi? Mas tá tudo conservado. Não tem nada de... O Nintendo 64 que eu tô falando... Ah? Pegar? Tá tudo conservado. Não tem nada. Tá tudo bonitinho, sem risco. Caramba, cara. Mas não avisa pro seu amigo, não, de caçada gamer. Senão ele vai querer aumentar o preço de você. Não manda o link da live pra ele, não. Não manda o link da live, não, hein? Ó, o Robson Zaki já é inscrito aí também, ó. Pessoal tá... Eu daqui a pouco também, hein? Pessoal tá tudo se inscrevendo. Daqui a pouco também, hein? Oi, Cedo. Oi. Quando tiver alguma carcaça aí que não presta mais de videogame, manda aí pra nós. Opa, demorou, demorou, cara. Demorou. Mano, você tá aqui mesmo. É, mano. Que menino simpático, hein, cara? É inteligente, hein? E como é que tu é na escola lá? Tu tirou as notas boas? Como é que é? Caiu? Caiu. Caiu. O menino caiu e... Aí, voltou, voltou. Eu tô ficando por de quê? Caiu não, Cedo. Caiu não. Voltou, voltou. E como é que você é na escola lá? Tira umas notas boas e tudo mais, né? Tira uma boa, tira uma boa. Só tira uma dúvida minha aí, ó. Repete o que eu vou falar, ó. Leite quente. Leite quente. Ah, eu pensava que você ia falar leite quente. Quem é que fala assim, ó? Gaúcho, né? Leite quente. Não, não é gaúcho. Ah, tá bom. Leite quente. Olha que é psicofésia, caralho. E aí, João Pedro? Raquel, rola a sua mina lá. Oi, Raquel, tudo bem? Ô, Eduardo, manda um salve aí pra minha namorada aí, Raquel Rocha. Quem é Raquel Rocha? Não tá molestando ele hoje, não, Raquel. Tudo bem? Tô respeitando ele hoje. Não, ela não ouviu. Fala aí, fala aí, Eduardo, de novo aí pra Raquel. Manda um salve pra ela aí. É que deu uma travada aqui. Travou? Travou, travou. Oi, Raquel Rocha. Feliz dia das mulheres, beleza? Olha, aí sim, Raquel. Feliz dia das mulheres aí. Um grande abraço aí. Esse aqui é o Eduardo, caçador de game de 13 anos apenas lá de Minas, né? De Ponzo Alegre, né? Ponzo Alegre. Rapaz, um menino inteligente, hein? Bom, Eduardo. Então, ó, valeu. Fica com Deus aí. Eu vou finalizando a live aqui, tá bom? E estamos ansiosos. Tá bom, e a gente tá ansioso pro seu primeiro vídeo lá de caçada, hein? Rapaz, pega logo esse Nintendo 64 aí que tá barato, velho. Eu vi que tá barato mesmo. É, você já vai começar arregaçando já, hein? Salve, Jean. Alô? Do jeito que tá, assim... Do jeito que tá no Nintendo 64, Dá pra me trocar em... Não, eu nem troco. Dá pra me vender em uns 300 reais ou 250 reais. Eita gota. Aqui na minha cidade. Caramba, aí os caras pagam a cara, hein? E aí, Creus, um salve aí. Mas valeu, Edu. Ah, estão perguntando aqui se você ganha mesada pra comprar esse 64 aí. Você ganha mesada ou como é que é? Não, é que eu ganho dinheiro mesmo. Eu trapo... Quando eu faço alguma coisa, Mas eu ganho dinheiro com meu pai. Caramba, esse menino é zique, hein, mano? O que que você faz aí pra ganhar dinheiro? O carpe uns matos, vende sorvete. Eu, antigamente, era isso aí, ó. Eu sou nas férias. Aí, agora, eu ganho, eu só ganho pra ganhar mesmo. Ah, tá. Nas férias, eu trabalho com meu pai de gestinho. Você trabalha de quê? Nas férias, eu trabalho de gesteiro com meu pai. Gesseiro, caramba, o moleque pega no pesado aí, né, mano? O moleque é zique, hein? Eita, rapaz, meu. Deve comer queijo pra caramba. Deve comer queijo pra caramba. Cheiro com goiabada. Mas é isso aí, Eduardo. Cara, parabéns aí. É isso aí mesmo. A gente, pra conseguir as nossas coisas, tem que trabalhar bastante. Ajuda muito seu pai e sua mãe, tá bom? E continua nessa pegada aí. Tem que ser esforçado mesmo. Você vai longe, hein? Ô, Cedu, manda o Alex mandar meu número aí pra você, beleza? Beleza, beleza. Demorou. Falou. Falou, Eduardo. É, vamos... Não, nós vamos se inscrever aí. Em geral, vamos se inscrever lá no seu canal, cara. Beleza. Manda um abraço aí pra galera aí, pra nós se despedir aí. A galera da live aí. Todo mundo gostou de você, hein? Um abraço. Travou, Cedu. Travou não, travou não. Ixi. Caiu, caiu, caiu. Acabou a internet do Alex. Caramba, cara. Mas o menino é gente boa, hein? Caramba, que... Que figura, hein, esse Eduardo aí. É o Godbiel, né? Caçador de game, cara. Você viu lá? Ele falou que vendeu o PS3 e vai comprar por 50 conto o 64. Ai, caramba, da hora, da hora, gente. Mas é isso aí. E aí, Kurama, tudo jóia? Pessoal que chegou aí, sejam todos bem-vindos. A gente tá aqui no final da live já, né? A gente fez os testes dos games todos aqui, né? Os consoles, os jogos. Faltou alguma coisinha ou outra, mas... Vamos ver aí o que a gente pode fazer, né? Esse teste no meio. Teste no meio. É, nós estamos cansados aqui. Já é quase meia-noite já. Desculpa, galera. É, cara... Bateu uma bad. O casal gamer vai dormir aí. E... De ponchinha, lógico. E valeu mesmo, hein? A live veio pra isso aí mesmo. Pra nós trocar ideia, conversar. Conhecer umas figuras aí ilustres, né? Igual o Eduardo aí. Que gente boa, hein, cara? Eu me senti aqui um apresentador de... Bom dia, companhia. Da hora, meu. Da hora. O Godbiel tá aí, ó. Esse daí é o canal dele, ó. Godbiel. Mas aí você pode, sei lá, mudar depois o nome do seu canal, né? Como é que a gente poderia colocar... O nome do canal dele? Sei lá, é... Pão de Queijo Minas... Caçada Gamer, né? Sei lá. Gente boa pra caramba, hein? Esse menino, rapaz. Ainda mandou a gente ainda... Mandou um salve pro Caçada Gamer. Essa é a mão que eu vou esquecer, hein? Mas às vezes ele tem que fazer uma camisa do Coajuaru pra colocar no canal dele. Caramba, e ele é super fã do Coajuaru, hein? Era o único que ele lembrava primeiro, né? Ah, tá aparecendo dobrado na live do... Ah, peraí, peraí. É que tem que mudar aqui, ó. É aqui, ó. Eu esqueci que tem essa borda aqui que não pode ultrapassar essa borda aqui, ó. Tá vendo? Então aparece dobrado lá no seu canal mesmo. Tu viu aí, Raquel? É que você não viu o comecinho, meu. Que engraçado, cara. Tá sendo molestado aqui, Raquel. O menino, gente boa pra caramba, hein? É isso aí, gente. Eu vou... A gente vai finalizar a live aqui. Vamos dormir, hein? Ó, o Bruno só voltou agora, cara. Ah, influenciou com nós dois, ó. Ó, Bruno. Que sonho lindo, hein, Bruno? Imagine, hein? O Gudibel. Ô, Gudibel, coloca o link aí, Gudibel. Não, mas é só a galera entrar ali, ó. Onde ele tá ali e ir pro canal dele que se inscreve, ó. Aqui, ó. Ó, Goto Channel. É que... Mas no YouTube mostra lá aí pro canal, entendeu? Então é isso aí, gente. Dá um... O tchau aí pra galera. Olha aí. Tchau. Tá cansado, né? Tchau, galera. Obrigado. Valeu mesmo, hein? Foi muito louco. Desculpa a minha bad aí, mano. Eu tô meio virado sem dormir, mano. O cara chegou lá e tava trampando. Tô a mil por hora, cara. Desculpa, perdão, tá? Mas satisfação. E tá entrando em contato com vocês. Valeu mesmo. Fica com Deus. Opa, é isso aí, mano. E aí, Maurício. Tudo jóia? Um salve aí pra Sorocaba. É nóis. Terra do Dino, né? Valeu. Valeu aí, galera. Boa noite. Fiquem todos com Deus aí, tá? Ô, Bruno. A gente vai dormir aqui. Olha o tamanho da cama daqui. Tem uma king size aqui, cara. Que pruxa. Dá pra dar pirueta aqui, velho. Dá pra brincar de circo de solé. Orra, mano. Facinho. Opa. E aí, Leandro. Beleza? Manda um salve do pessoal de Guarulhos. Sou taxista aqui do aeroporto. Tô aqui de momento esperando uma vez. E jogando free fire. Aí sim, hein? Um salve aí, Leandro. É nóis. Boa jogatina aí, cara. Caramba de Guarulhos aqui pertinho, hein? Quando eu for levar alguém lá pro aeroporto lá, vou apertar a sua mão, cara. Que da hora, hein? Óbvio. Esse Bruno tá querendo nós dois mesmo, Rob. Ele tá querendo fazer um surpresa. Ah, o Bruno é fogo. Se tu der corda pra ele, ele vai longe, hein? Salve aí, João. Salve pra Vila Mara. Pra Vila Mara? Uhum. É grande remédio. Mano, na horizontal, todo mundo é igual, Bruno. Bom, e é isso aí, gente. Valeu mesmo, hein? Obrigado aí pela força. Pela presença de todos. Caramba, que da hora a live hoje, hein? Beijos. Ah, Gondibiel, mas todo mundo já se inscreveu, já. Deve ter mais de 20, já lá, Gondibiel. É, já deve ter bastante inscrito lá, já. É que o YouTube demora, cara. Pra atualizar o número de inscritos, demora. Pajuaru, valeu, mano. Valeu, Alexandre. O que mais? Pedro. Maxwell, não lembro de todo mundo. Danilo, Kurama, Rob Sanzaki. François, Bruno XP, Bruno Braga. Mano, esse Bruno XP, acho que eu virei fã desse cara, mano. Me chama no zap depois, mano. Vamos marcar. Danilo Costa, Eduardo, que é o Gondibiel, né? Jota Flávio. É, o José, né? O José que comprou a caixa, né? Alexandre. Ai, que delícia. Ai, que delícia é bom, hein, mano? É, o nome do cara. Drake Souza. Salve aí pra Rio de Janeiro. Pedro Henrique. Carrefour Mil Grau. Hoje perdi a live. Caramba, cara. Perdi a live mó engraçada hoje, hein? Zep, olha o Zep aí, ó. Boa noite. Ai, ai. Tony César, falou, falou, galera. Deixa eu ver quem mais aí. Quem mais tá na live? Quem mais? Quem mais? João Pedro, você vai na Vila Mara domingo, vou, vou na Vila Mara lá que eu tenho que entregar umas vendas. Edu, você quebrou o cano? Como você quebrou o cano? Como assim? Quebrei o cano. Entendi. Pergunta aí, pô. Como? Como que eu quebrei o cano? Jean Viela, boa noite. Falou, Danilo. Adriano, boa noite, é nóis. Marco Ferreira, falou. É Adriano, salve, mano. Boa noite. Maurício, é nóis. Para de machucar o dedo pé, é verdade, na caçada lá, hein? Tem que falar que cano. Vai tá no YouTube, sua live. E aí? Vai, beleza. É isso aí, gente. Obrigado mesmo. Salve aí, Vinícius. Vai ter receita da vitamina da pata aí, meu. Opa aí, Tony César. Beleza, cara. Toma aí que você consiga muita coisa lá na caçada, hein? Falou, Danilo. Danilo Carvalho. Falou, Doper. Dory 04, boa noite. É nóis. Cara, é do rock. Tem algumas músicas de banda no seu canal, Alex? Tem, né? Da sua banda? Não é não. Mas é só você pedir pra ele que ele te manda lá as músicas também. Te manda o CD pra você comprar também. Aí tem tudo. E vai autografado, hein? Opa. Onde tá? Opa. É nóis. Bom, galera. Mano, ô Bruno, mano. Eu tenho uma tara por isso pra publicitar, cara. Você é louco, mano. Ô Bruno, depois você pega o zap do Alex, hein? Você pega o zap do Alex aí. Léo Novais. Feira do Rona no centro. Aqui em São Paulo tem feira pra caramba, mano. Tem em Guarulhos. Tem no Itaim. Tem no bairro do Bixiga. Tem na Zona Sul. Tem feira demais aqui, velho. São Mateus, né? O pessoal fala também. São Mateus. Guaianazes, Poá. No caso da estação de Poá. Tem em Ferraz. Mano, tem feira em todo canto. Os um dia peba. Tem até em Itacoa, mas Itacoa é fraco demais. Né? Valeu, Raquel. Parabéns, Edu e Alex inspirando a nova geração. Valeu, Raquel. Vou cuidar bem do menino aqui hoje. Alex já tocou com o famoso tipo Irice 1? Crizen, cara. Eu sou fã da banda Crizen, mano. Ainda não, cara. Mas é meu sonho. Eu vou realizá-lo logo, logo. Tá com Crizen e com claustrofobia. O cara é meu chará lá, hein, mano. O cara chama Alex também. O dele é bonito, né? Eu é Alex, ó. Oi, a Inja Fá, que beleza? Chegou atrasado, cara. Depois você volta a live aí. Você dá umas risadas, hein. Tá da hora, tá da hora. Mas valeu, galera. Obrigado aí pela presença de todos, hein. Fiquem todos com Deus. Eu vou deixar essa live aqui, ela disponível no canal. Eu... Jean, Belo Horizonte é uma cidade top. Ainda existe o sobe e desce aí, Jean, em BH? É difícil deixar a live disponível, mas aqui eu vou deixar disponível. Tá da hora. E é nóis. Vamos esperar o Jean responder, né. Opa! Então existe, hein. Caramba, ainda existe o sobe e desce, cara. Era na rua Curitiba ou na rua de Neilândia? Eu não lembro, mano. Pode sim, Ninja. Pode fazer um react. Caramba, mano. Curitiba. Ah, rua Curitiba. Da hora, mano. Que bola, mano. Renas é muito louco. Mas valeu, galera. Obrigado, hein. Fiquem todos com Deus. E a gente vai nessa, né, Alex? É ou não? Isso aí, galera. Paz aí, ó. Ô, gente, ó. E antes de... É o primeiro link da descrição. E no meu canal de lives, tá bom? E aí, Ricardo Pardal? E é o segundo link da descrição, se eu não me engano. Tá bom? Então fiquem todos com Deus aí. E a gente se vê nos próximos vídeos. Próxima live, nas caçadas. E é nóis. Falou, galera. Valeu. Valeu, valeu. Falou, Alex. Manda um salve aí. Valeu, galera. As nossas despedidas são sempre tão longas, né, mano? É. O Adriano é zica, meu. O Adriano é zica. A gente manda... Falou, tchau, um monte de vezes, hein? Pô, o Danilo Costa tá disponível. Demorou, Danilo. Falou, falou, galera. Não se esquece de se inscrever, tá? Nos canais aí, tá bom? Maico Ferreira, é nóis, mano. Então não deixa o sabonete cair, o Carrefour Milgras falou, hein, Alex? Você já sabe. Ainda mais se for Dove, né? O César está lascado. O for aquele Febo, né? Quem lembra do Febo? Dove. Ai, caramba. O Danilo, faz o convite daqui, é um problema, Danilo. Ah, então, o sorteio, tá, gente? Já falando do sorteio... É quando o canal chegar a 100 mil inscritos, né? Se chegar a 100 mil inscritos até dia 25 de agosto, tá bom? Uai, que delícia. A gente aqui não chama Sebo no Paulo, a gente chama de Polanguinho, cara. É diferente. Polango. Vai finaliza, finaliza ou não? Finaliza. Fechou, valeu, galera. Fica com Deus. É nóis. Obrigado mais uma vez. Falou, galera. Agora é sério. Finalizamos. E tchau, hein?